Então, boas-vindas a todos para o nosso terceiro dia do simpósio do primeiro Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas. Agradeço a todos que estão conosco desde o primeiro dia. Para quem está chegando hoje, boas-vindas. Tivemos no primeiro dia um debate bastante produtivo, mediado pela professora Silvia Brandão, sobretudo considerando variedades africanas do português. No segundo dia, ontem, com a mediação da professora Maria Antônia, nós tivemos também muitos trabalhos ligados a diversos fenômenos relativos a variedades, sobretudo do português do Brasil, além de um trabalho da professora Aline Bazenga, que propunha mais uma questão de critérios para a tipologia de línguas e variedades, que foi bastante também transversal, não é? Tudo que a gente está fazendo nesses três dias. E hoje vamos já começar uma sessão que tem dois trabalhos do polono português, serão os dois primeiros. dois trabalhos seguintes relativos à metodologia de análise comparativa, professora Raquel e Manuel, que integram equipe comum, e após esses quatro trabalhos, um debate. Ao fim, dois trabalhos que versam sobre aspectos também metodológicos específicos relacionados a materiais escritos. Então, é assim que está o nosso à tarde, dois, dois e dois. Após os quatro primeiros, conduzirei as perguntas que aparecerem no chat, digitem à vontade, nós reuniremos e o debate será oral. Pedimos a todos que mantenham as câmeras desligadas, enquanto a colega primeira apresenta. Nosso primeiro trabalho, passo a palavra à professora Carolina, pesquisadora Carolina Zaremba, de Aleto Polono Português no Paraná. Seja bem-vinda, bom trabalho, querida. Muito obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela por aqui. Tududu. Ok. Eu acho que... Está todo mundo me ouvindo? Está sim, está sim. Ok, que bom. Então, vou te pedir um favor, Carolina. A língua... Ah, você já ocultou. Era só para ocultar a barrinha que aparecia ali. Sim. Ok. Então, bem-vindos à minha apresentação sobre o dialeto polono brasileiro em Cruz Machado, Paraná. A apresentação se baseia no meu projeto de doutorado. E o arcabuço teórico, o estudo que eu estou fazendo, foca em um grupo de falantes de polonês como língua de herança, em Cruz Machado, Paraná. Esse tema já é conhecido de dois lados de oceano, na verdade. Mas, eu acho que, que eu saiba, ninguém abordou esse tema dentro do arcabuço teórico de língua de herança. E eu acho que é um arcabuço interessante, porque tem conclusões bastante universais também para quem não saiba polonês. Então, eu vou falar primeiro sobre polonês como língua de herança, depois sobre meu estudo, e, finalmente, eu vou focar num aspecto do meu estudo, porque não tenho muito tempo por aqui. Então, línguas de herança, uma língua de herança é uma língua falada em casa, que, crucialmente, não é a língua maioritária da sociedade. Então, se trata de uma língua, pode ser uma língua migratória, ou alóctone, mas também tem muitas línguas autóctones que são línguas de herança também. O que é crucial por aqui é que falantes de herança aprendem essa língua naturalisticamente, mas, como tempo, tornam-se mais proficientes na língua maioritária da comunidade. Então, nesse caso, seria português. Por isso, são curiosos falantes nativos, porque sua língua materna, com o tempo, torna-se a mais fraca. Por isso, sua competência linguística diverge profundamente da competência de falantes monolínguas. Por que estudar línguas de herança? Por que precisamos nos importar com elas? Bem, porque eles nos forçam de ir além dos estudos que focam só neste ideal speaker-hear. E nós sabemos que o quadro do bilinguismo ficaria muito mais claro se o bilinguismo fosse uma soma dessas duas competências linguísticas. Mas, como diz o artigo culto de Crojón, não é bem um caso. Também, outra coisa, os estudos de falantes de herança ajudam-nos a quebrar um pouco essa hegemonia de participantes de estudos que vêm de países weird, como os chama Maria Polinski, que foca em estudos de língua de herança. São desses países weird, ou estranhos, ou são western-educados, industrializados, ricos e democráticos. E 80% de participantes de estudos linguísticos se encaixam deste perfil, embora eles pertençam só a 12% da população do mundo. Outro grupo que é representado de modo um pouco exagerado nos estudos linguísticos é o grupo MIAO, Mundo Língua Young, Available and Literate. Interessantemente, as gramáticas de línguas de herança se caracterizam por tendências muito parecidas, porque elas têm muito em comum, elas compartilham o mesmo DNA, elas desenvolvem sem apoio da comunidade maior, ou muitas vezes da espera escrita, e elas são rodeadas pela língua maioritária. Mesmo assim, algumas áreas dessas gramáticas permanecem incrivelmente resilientes a quaisquer mudanças, como sintaxe, estrutura da frase ou ordem de palavras. Outras, no entanto, como morfologia flexional, parecem vulneráveis a fenômenos como aquisição incompleta e input reduzido, que são típicas condições em falantes de herança. Essas tendências podem apurar muitas questões sobre universais linguísticos, que seriam difíceis de apurar de outra forma, como as ideias de core syntax, o papel de input e períodos sensíveis para desenvolvimento linguístico. O meu estudo foca em 32 falantes de polonês como língua de herança, de 33 a 81 anos de idade, a maioria deles é de terceira e quarta geração de falantes. São trabalhadores físicos, têm educação primária incompleta, muitas vezes, não têm habilidade de ler e escrever em polonês. Todos aprenderam polonês como crianças em casa e afirmam falá-lo exclusivamente até foram à escola. Eles não têm nenhuma instrução formal em polonês. Polonês são usados em casa e na comunidade colonial, na sua forma dialetal, polonaco, como dizem os colonos, os colonos, que significa metade a metade, com português. O estudo foi conduzido no município de Cruz Machado, em Paraná, em dez colônias diferentes, e consistiu em conversas semi-estruturadas que foram gravadas, transcritas e analisadas. Quais foram os meus interesses na pesquisa? Bem, primeiramente, eu queria apurar a questão do substrato polonês, ou baseline. É um técnico crucial nos estudos de língua de herança, porque se trata de achar um teto em comparações, uma base de comparações para todos os processos que são observados na língua de falantes. Porque, claramente, tem, por exemplo, neste caso, polonês padrão, que seria um teto em comparações bastante natural, mas não podemos fugir totalmente dele, mas seria muito... Essa comparação ofuscaria muito o quadro do que está acontecendo na língua de falantes de herança. E a outra questão que me interessava, reflexos de contato interlinguístico, essa questão é bem clara, porque se trata de comportamento bilingüe dos meus falantes, e, finalmente, eu queria saber quais seriam os domínios de uso da língua e quais seriam as motivações para a palavra. Então, com base... Ah, não. Eu vou... Ah, sim. Eu vou focar, por causa do tempo, eu vou focar somente no substrato, nessa questão de apurar a baseline, porque eu acho super apresentada, muito super apresentada, super apresentada nos estudos, também do lado polonês, e essa questão também tem muitos... Muitas conclusões bastante universais, então, vale a pena mencioná-la. Então, eu comecei a minha análise de substrato polonês com algumas pressuposições. Muitos desvios do polonês padrão no dialeto da comunidade migratória são explicados pela interferência ou atrito, especialmente por linguistas poloneses, mas eu queria focar em postos incipientes já no input. Eu comecei a análise com duas pressuposições, então. Desvios do polonês padrão podem ser indicativos de traços típicos por dialetos curais na Polônia, então, eles já são lá, já são incipientes lá. E outra pressuposição, outros desvios do polonês padrão podem ser inovações próprias de competentes usuários de uma língua que se desenvolve de um jeito diferente, num contexto diferente. Só depois de investigar essas explicações, eu me tornaria as explicações condicionadas para clean, ou interação interlinguística, que é um termo menos determinístico, acho eu, por interferência. Então, com base na minha análise de processos observados nas áreas de pronúncia, léxico e sintaxe que eu achei, analisei em minha tese, o substrato polonês é um intacleto de diversos dialetos rurais poloneses, muitos traços observados lá podem ser ligados a regiões sul e leste da Polônia contemporânea, possivelmente o território de Galícia, que no século XVIII era território do Império Austro-Húngaro, onde se misturavam as influências em línguas alemães, polonesas e eslavas orientais. Então, se trata de um interleto de dialetos que seguem normas, uma variedade de normas rurais. Naturalmente, essa é uma característica bem ampla, bem geral, e estamos falando de usuários de língua de terceira e quarta geração, na sua maioria. Então, tem muitas áreas de idiosincrasia que podem ser, que podem indicar essas tendências que são universais pelas línguas, gramáticas de línguas de herança em geral. Por exemplo, tem uma grande variação em casos de governança como numerais, que são de numerais em geral. Não estou dando exemplos por aqui, mas eu as tenho para quem seja interessado depois. Reflexividade secundária e perda de reflexividade de alguns verbos, o que tradicionalmente é atribuído à interferência de português, mas eu acho que tem mais nisso, tem mais uma explicação. Existe uma confusão na fala dos colônomos de campos semânticos de alguns verbos parcialmente homófonos, que pode ser ligado à falta de letramento em polonês. Existe uma tendência para composicionalidade, o que é interessante, porque é uma força... Dois minutos, tá, Carol? Sim, sim. Obrigada. É uma força importante em desenvolvimento de línguas crioblas e tendência para formações com verbos leves, like verb formations. Algumas conclusões, participantes do estudo falam muito perto da língua de input. Alguns podem ser línguas balançadas, o que é importante para futuros estudos, porque para investigar essas possíveis áreas de variação, eu precisaria criar um grupo de falantes menos avançados e um grupo controle seria um grupo de falantes de um dos diáletos poloneses, outro seria dos melhores falantes do estudo. Isso também me faz lembrar de palavras de Cristina Flores, de uma língua portuguesa. A áreação de falantes de herança mostra um desempenho mais fraco, são frequentemente as áreas de dificuldades também para falantes monolínguos, o que indica que a gramática de herança promove mudanças linguísticas inerentes à produção de falantes monolínguos. E essas áreas em torno, eu gosto de concluir minhas apresentações com mais perguntas, essas áreas podem ser, talvez, indicativos de fenômenos mais universais. Falantes de herança recorriam às estratégias predefinidas no caso de aquisição incompleta ou input reduzido. Nesse caso, qual seria o papel real de clínico? Porque se temos essas estratégias predefinidas, talvez possamos dispensar da clínica totalmente. Existem outras semelhanças, existem algumas semelhanças nas gramáticas de outras línguas de herança, sim, existem. Maria Polinski dá vários exemplos, tal como Rothman. Ah, sim. E algumas reservações no fim dos fins. Este foi piloto no sentido que eu não foi um estudo que foque em que focasse em uma área específica. Alguns falantes não eram muito falantes, o que acontece durante a pesquisa do campo. Talvez tenha outros lapsos na morfologia friccional que eu simplesmente não notei. Tem tempo esgotado, tá, Carol? Só para avisar. Ótimo. E, assim, o contexto de first language acquisition seria muito bom ver por aqui. sim. Muito obrigada por sua atenção. Eu tenho a bibliografia e exemplos para quem seja interessado. Então, Carolina, muito obrigada por sua apresentação. Obrigada pelo cumprimento do tempo. A gente combinou que Monique vai dando estoques, mas foi exemplar. Muito obrigada. E, para não perdermos nenhum minuto do nosso debate depois, as perguntinhas já estão sendo colocadas no chat, nós vamos reuni-las. Mas já passo a palavra à Aline Rosinski, da Universidade Federal de Pelotas, e Giovana Ferreira Gonçalves, não sei se estão as duas, eu acho que só a Aline, né? E a análise comparativa de ela em contexto bilíngue polonês-português. Com a palavra, então, você, Aline, obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse congresso com todos vocês. Vou começar a compartilhar a minha tela agora, só um minutinho aqui. creio que estejam todos acompanhando os slides. Ainda não apareceu, não. tá bem. Ah, tá entrando. Pode me dar um ok, por favor, quando começar. Já apareceu. Tá bem. Vou marcar o tempo, tá? Certo. Eu vou pedir desculpas porque tem uma obra aqui do lado, caso algum barulho atrapalhe, tá? Gostaria, então, de apresentar esse estudo hoje, de título Análise Comparativa de Lã em Contexto Bilingue Polonês-Português. Esse estudo, na verdade, é uma partezinha da minha dissertação de mestrado, né? Que foi defendida no início do ano passado. E a professora Giovana Ferreira Gonçalves foi orientadora. Então, como a professora Silvia já falou, eu sou a Aline, eu sou doutorante do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E gostaria de apresentar esse estudo para vocês hoje. Então, a minha apresentação está estruturada da seguinte forma, e eu vou começar falando um pouquinho do tema, explicando melhor o que a gente se propôs a estudar nessa pesquisa. Então, o tema da minha pesquisa é caracterizar a produção do segmento LAN, que é o L do nosso português, português brasileiro, em posição pós-vocálica, produzido no português por sujeitos que habitam uma comunidade influenciada pelo polonês como língua de migração. Essa comunidade, ela fica localizada em uma área rural, no interior do município de Dom Feliciano, aqui no Rio Grande do Sul. E aqui no mapa, vocês podem ver mais ou menos onde ela está localizada, próximo a Porto Alegre, ali próximo à Lagoa dos Patos, também. Esse município é o único município ali da região, se a gente dar um zoom no mapa, dá para ver melhor, que tem a influência do polonês como língua de migração. Então, ele está solitário ali, nessa parte do estado. Os objetivos desse trabalho foram identificar e descrever as formas de produção para o segmento líquido lateral no falar dessa comunidade bilíngue e depois caracterizar essas formas de produção do segmento a partir de uma análise acústica dos dados, considerando os valores formânticos, os valores de primeiro e de segundo formante que a gente consegue obter por meio da análise acústica. Então, exatamente fazendo um refinamento, olhando para como que o polonês pode aparecer aqui nesses dados de forma tão específica por meio desses detalhes fonéticos que a gente pode descobrir por meio da acústica. Então, o terceiro objetivo é identificar se a idade dos falantes influencia na forma como se configura o segmento investigado. e o quarto objetivo é observar se as formas de realização escolhidas pelos sujeitos estabelecem alguma relação com o uso ou não da língua de migração. As hipóteses que nós traçamos para esse trabalho são que o lã em final de sílaba ele vai apresentar um gradiente de caracterização, né, podendo apresentar formas identificadas como mais ou menos velarizadas. Ou seja, que essa lateral ela não vai apresentar simplesmente formas de caracterização categóricas. Por exemplo, mais posteriores, ou seja, mais alveolares, né, alveolares por si só, ou anteriores, velares, aliás, velares posteriores e alveolares anteriores. Então, que essa caracterização acústica propicie que a gente investigue como que se dá esse gradiente de caracterização para esse segmento no português. E a segunda hipótese é que as variantes da produção do segmento lã pós-vocálico na fala de monolínguos e bilínguos apresentarão diferenças entre os valores formânticos de F1 e F2 mais baixas e mais altas, pois serão produzidas respectivamente como mais e menos velarizadas. Então, na fundamentação teórica, mais adiante, a gente vai entender melhor como funciona um pouquinho dessa caracterização por meio dos valores formânticos. E a terceira hipótese é que a idade do falante pode implicar no nível de velarização da lateral, já que os estigmas relacionados à influência da língua de migração são crescentes a cada nova geração, como muitos estudos já apontam dentre esses muitos os que eu apresento aqui. Então, passando da fundamentação teórica. Essa caracterização da lateral pós-vocálica é feita, como eu já mencionei brevemente, a partir da medição dos valores acústicos do primeiro e do segundo formante. Então, os valores apresentados pelo primeiro e pelo segundo formantes, eles se distanciam um do outro ou se aproximam de acordo com o nível de velarização nessa lateral. Produções mais velarizadas, ou seja, mais posteriores que podem ser vocalizadas também, se caracterizar dessa forma, apresentam valores mais baixos para esse segundo formante e o aproximam do primeiro, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, que é um recorte do praate. Essa representação da barra cinza, que é o espectrograma, a gente consegue ver essas linhas ponteadas vermelhas. A de baixo para cima, primeiro e a segunda, representam o primeiro e o segundo formante e a gente vê que à medida que a lateral começa a ser produzida ali na faixa amarela, na transição da vogal anterior para a lateral, o segundo formante, a linha vermelha de cima, começa a cair em direção ao primeiro. Isso mostra uma queda no valor desses formantes e indica uma produção mais posterior no trato articulatório, ou seja, uma produção mais velar, perto do véu palatino, ou até mesmo uma produção vocalizada. Já as produções menos velarizadas ou alveolares mesmo, produzidas perto dos alvéolos ou dos dentes, aqui com o direcionamento da língua para essa parte do trato articulatório, elas apresentam valores mais altos para o segundo formante que o distancião do primeiro. Como a gente pode ver aqui também nesse exemplo de produção da mesma palavra. A gente vê que a segunda linha, a terceira do segundo formante, ele não cai em direção ao primeiro. Então a gente vê esses valores de diferença entre o primeiro e o segundo formante mais elevados, é um valor mais elevado na diferença, o que indica essa anterioridade da lateral, produção mais à frente do trato articulatório, mais próximo do que a gente vê no início de sílaba no português, por exemplo. Falando da lateral no português brasileiro, em posição pós-vocálica, a gente sabe que ela é produzida, ela se submete à alofonia posicional e ela tem a sua produção em grande parte dos falares do português como vocalizada, ou mais velarizada. Só que em algumas partes do Brasil, a gente vê que ela pode se caracterizar como menos velarizada, ou mais posterior, mais anterior, no caso, ou alveolar mesmo, em algumas regiões rurais, principalmente, e que são influenciadas por línguas de migração, como o pomerano, o italian e o polonês, como a gente vê aqui no sul do Brasil. em muitas comunidades. Já a lateral no polonês, ela se caracteriza de uma forma diferente do português. Ela apresenta uma produção alveolar no início e no final da sílaba. Então, por isso, ela é diferente do português brasileiro. E essa anterioridade do segmento, ou seja, esse movimento do articulador, da língua, para produzir a lateral para a frente é uma forma muito marcada, muito característica dessa consoante lateral na língua polonesa, segundo as informações dos manuais de fonética, enfim, e os que eu trago como citação aqui. Passando, então, a metodologia, esse estudo, ele contou com dados de produção de 12 sujeitos do sexo feminino, sendo deles seis sujeitos bilíngues falantes de português e polonês como língua de imigração e seis falantes apenas de português brasileiro. Eles têm idade entre 15 e 59 anos e moram nessa comunidade, que é a comunidade de Barra do Arroio Grande, durante toda a sua vida para que a gente tenha esse controle, né, do pertencimento à comunidade. Então, esse também era um dos critérios. Os dados foram coletados em duas etapas. A primeira etapa foi a coleta em falar espontânea, né, que foi induzida por questões realizadas pelo pesquisador e que tiveram um tempo médio de 15 minutos de produção, mais ou menos. A segunda etapa foi baseada em apresentação de instrumentos de nomeação de imagens, em que era apresentado aos sujeitos imagens para que eles produzissem o nome desses objetos ou qualquer que fosse cena, e essas produções de cada uma das imagens, cada um dos nomes das imagens aconteceu seis vezes, né, o instrumento foi apresentado seis vezes a cada um dos sujeitos para que a gente pudesse ter várias produções e evitar, enfim, perdas por ruídos externos ou alguma falha na gravação, etc. E também para a gente ter essa variabilidade de produção. As produções foram realizadas dentro de frase veículo e contemplaram como antecedendo a lateral as sete vogais do português brasileiro. para analisar os dados nós medimos os valores do primeiro e do segundo formante para cada produção de cada um dos sujeitos e depois calculamos a diferença do primeiro entre o primeiro e o segundo formante também para cada uma dessas produções. E por fim nós calculamos as médias de diferença entre o primeiro e o segundo formante para cada um dos sujeitos, claro, distinguindo as produções de fala controlada por instrumento das produções de fala espontânea. passando agora então aos resultados primeiro eu vou apresentar uma comparação dos dados de produção em fala controlada por instrumentos de imagem. Então a gente tem aqui um gráfico em que as barras laranja representam as produções dos bilíngues e as barras rosas as produções dos monolímpicos. Nessas barras a gente pode ver o valor da média de diferença do primeiro e do segundo formante que indica o nível de velarização da lateral. Lembrando que quanto maior a diferença entre o primeiro e o segundo formante é menor o nível de velarização ou seja mais anterior essa lateral se produz. Então a gente vê aqui que três sujeitos bilíngues apresentaram níveis de velarização menores do que os sujeitos monolíngues. Eles tiveram essa média de diferença F2 e F1 maior que os outros dos monolíngues e dos outros bilíngues que se equiparam a esses monolíngues. É interessante pensar que esses três sujeitos eles são sujeitos de mais convívio familiar dentre os seis sujeitos desse grupo bilíngue. E também é interessante pensar que essa não foi uma variável controlada apesar de ter sido registrada no momento da caracterização dos sujeitos porque os demais sujeitos ou trabalham fora ou estudam enquanto esses três somente trabalham em casa junto do seu núcleo familiar que é o local primeiro de utilização da língua de migração então a gente pode ver que aqui acontece parece acontecer uma relação entre esse nível de valorização essa produção da lateral próxima ao que talvez se tem no polonês para esses sujeitos que participam mais do seu núcleo familiar e não tem atividades fora diariamente por exemplo. Agora passando aliás fazendo um breve esclarecimento antes aqui sobre o que a gente viu que em fala controlada como falei os bilíngues apresentam apesar de próximos do que é visto para os monomotos dois minutos tá ali nível menor de valorização nas produções da lateral e esses sujeitos eles destacam os sujeitos que eu apontei os três como tendo um nível de valorização mais baixo e ao mesmo tempo sendo sujeitos de convívio familiar e em contrapartida a idade dos sujeitos ela não foi um fator influente no nível de valorização agora olhando os dados de produção em fala espontânea aqui no gráfico a gente vê que a média de diferença entre F2 e F1 foi mais alta para os dois grupos contudo a gente ainda tem aqueles sujeitos os três que eu citei com uma média de valorização menor em relação aos monolíngues e agora também um sujeito B58 mas é interessante ver que de novo esses três sujeitos aparecem com esse nível de valorização menor parecendo ter uma influência do polonês maior em suas produções em relação aos outros sujeitos bilíngues e de novo essa variável está aí se apresentando nos nossos dados que são medidos por meio de acústica então o que a gente vê que em fala espontânea os níveis de valorização da lateral são menores para todos os sujeitos mas quase todos os sujeitos mas com destaque para os bilíngues quatro sujeitos bilíngues tem média de diferença F2 e F1 maiores que é dos monolíngues e de novo estão entre eles os três sujeitos de maior convívio familiar e novamente os dados de fala espontânea não mostram a idade como um fator influente no nível de valorização da lateral então o que a gente pode retirar de considerações finais que essa influência de uma produção menos velarizada que é vista no polonês nos dados do português brasileiro pode ser vista sim por meio de análise acústica os resultados acústicos que são bem minimalistas eles acabam revelando isso e também surpreendentemente a idade dos sujeitos não foi um fator determinante para a produção do lã no português com níveis de velarização próximo ao que se vê no polonês e por fim nós vemos que os valores formânticos que refletem detalhes fonéticos podem indicar como a inter-relação do sujeito com a língua de migração transfere características do polonês para o português porque a gente vê por meio desses resultados que são numéricos a gente acaba vendo que realmente a inter-relação desses três sujeitos com a língua e por estarem mais inseridos no seu núcleo familiar do que os outros é diferente desses três que tiveram os dados contraditórios né diferente dessa baixa velarização que a gente viu então seria isso eu apresento um pouco aqui das minhas referências que eu utilizei nesse trabalho e agradeço a atenção de todos vocês muito obrigada Lini por essa excelente apresentação mais uma interessante apresentação aguardemos o debate façam perguntas já passo a palavra agora não vamos mais falar agora né dessa interface polonês mas vamos falar de um tema metodológico apresentado pela professora Raquel Freitag da Universidade Federal de Sergipe relativo ao poder explanatório de análise sociolinguísticas contrastivas então com a palavra obrigada Raquel é toda a sua fala agora ok obrigada boa tarde bem eu vou dar uma guinada bem brusca no que tem sido estudo bem específico né com o fenômeno mas na verdade a gente tem alguma coisa que tem em comum então vou falar um pouco de como a gente tem lidado com análises contrastivas dentro da sociolinguística e o poder explanatório então vai ser muito mais um encaminhamento metodológico do que resultados mas o encaminhamento metodológico é bom Monique já disse que funciona então eu acho que vale a pena eu vou começar com uma pergunta que frequentemente os alunos me fazem ou assim a gente fala tanto em variação linguística a gente estuda tanto em variação linguística mas por que que o livro didático ainda não trata a variação linguística como algo no português brasileiro é assim né bom talvez isso tenha a ver com o nosso ciclo da cultura científica então como é que a cultura científica se forma ela se forma numa espiral uma espiral né um círculo contínuo retroalimentado existe um espaço né da produção e da difusão da ciência né onde os cientistas criam e são os os ensinatários da própria ciência nós estamos aqui e a gente precisa romper esse passo chegar aqui a gente ainda não chegou direito né no ensino de ciência informação cientista de modo a destinar nossa informação a todos os níveis de estudantes de uma maneira generalizada com um poder explanatório forte então isso perpassa todas as áreas da ciência mas eu vou falar do lugar da sociolinguística que eu sinto mais diretamente então assim tem artigos né que falam sobre variação tem dissertação que fala sobre variação tese de doutorado o máximo que a gente consegue é uma coletânea explicando que há essas variações mas a gente ainda não consegue destinar isso no próximo passo do ciclo da cultura científica então a sociolinguística brasileira ela é concentrada em certas regiões algumas regiões a concentração é diatópica em outras é uma a concentração em função de tempo é diacronia é isso que se chama em diferentes momentos de coleta tem diferentes momentos de coleta e sem uma padronização que me permita comparar diretamente então assim cada um adapta coleta de dados sociolinguísticos a sua realidade a sua demanda e isso parece ser uma característica da área a sociolinguística se adapta ao contexto social isso nos coloca algumas limitações e restrições por exemplo nos limita a realização de estudos de tendências amplas porque as amostras não são comparáveis isso nos limita generalizar resultados porque as amostras já não são comparáveis e nem sempre há uma homogeneidade que permita essa generalização e isso restringe quando vai comparar variedades isso é diferente por exemplo do que a diatologia faz o Alib tem uma padronização que permite essa generalização então a partir do Alib eu consigo chegar a certas generalizações no entanto o Alib também tem as suas restrições metodológicas que é por meio de itens de questionários de itens enquanto a sociolinguística lida com fala com menor monitoramento enfim há diferenças mas isso não pode ser um limitador quando a gente busca na ciência em outros campos da ciência e agora com tempos de testagem de vacina isso está mais evidente existe uma escala da força da evidência científica então assim por que que será que eu vou tomar cloroquina é pela opinião de alguém ou porque é um nível mais ou tem um erro crasso aqui assim está certo é o nível mais fraco da evidência científica a opinião de alguém alguém que acha o nível mais forte é a meta análise então assim na opinião é a minha intuição de pesquisador o que eu acho no relato de caso é um estudo individual por exemplo concordância na fala de Aracaju o relato de alguns estudos sobre o meu sobre o mesmo tema me dá uma revisão narrativa um pouco mais forte do que um estudo individual e muito mais forte do que uma opinião um estudo de painel com recontato de falantes é um estudo de mudança muito mais forte que uma revisão narrativa uma revisão sistemática em que eu seleciono estudos faço uma varredura seleciono estudos por critérios pré-definidos e sumarizo tem muito mais força que a minha opinião agora quando eu trato estatisticamente todos os conjuntos de dados de uma revisão sistemática eu tenho evidência mais forte que a evidência de meta-análise então uma revisão narrativa é uma revisão sistemática o que é uma revisão narrativa o que é uma revisão sistemática a revisão narrativa é aquela que eu relato estudos escolhidos aleatoriamente por critérios aleatórios pode ser por disponibilidade por interesse por serem resultados que me favorecem eu vou narrar os resultados existe um forte efeito de viés de subjetividade a revisão sistemática é quando eu defino um critério e faço uma varredura em busca de estudos que atendam a esse critério e organizo os resultados em função de uma pergunta norteadora por exemplo qual é o efeito da variável paralelismo formal na concordância todos os estudos que estejam registrados por exemplo na base de dados da CAPES eu tenho uma estratificação na amostragem que é reprodutível se alguém quiser chegar a essa mesma amostragem chega também existe menos efeitos de subjetividade é menos narrativa ela é mais sistemática eu consigo juntar os resultados e amplio consideravelmente o poder de generalização a partir das inferências que eu faço desses estudos bom mas geralmente quando a gente faz revisão sistemática de estudos sociolinguísticos a gente encontra resultados quantitativos como é que a gente vai lidar com os dados quantitativos numa revisão sistemática primeira observação seria assim bom tem percentuais a gente compara percentuais bom vamos fazer uma comparação de percentuais Mônica e Magali cada uma comeu 50% de um bolo eu posso chegar a uma generalização de que crianças comem 50% de um bolo só que esse aqui é o bolo da Mônica e esse é o bolo da Magali não dá para generalizar que crianças comem 50% de um bolo quando o percentual é em cima de amostras desiguais então o efeito da magnitude da amostra interfere nessas generalizações por isso que comparação com resultados percentuais é uma comparação falaciosa ah mas eu pego os pesos relativos os pesos relativos são calculados em função da magnitude de cada amostra então assim o peso relativo de uma amostra da Mônica é diferente do peso relativo de uma amostra da Magali embora o valor seja o mesmo para ambos então em cima de percentuais não dá para trabalhar então dentro da sociolinguística a gente pode incorporar as ciências da saúde fazem isso os procedimentos de meta-análise eles ampliam o poder explanatório da revisão sistemática eles tem força de evidência científica para generalizar estudos contrastivos entre variedades e ele permite na meta-análise permite que a gente identifique os padrões e a magnitude dos efeitos e a força das relações causais entre variáveis bom como que a gente faz isso por exemplo um estudo de concordância verbal uma revisão sistemática eu defino uma região geoletal Brasil todo não dá muitos estudos identifico os estudos faço uma seleção por tipo de amostra e estratificação e agora vamos para a meta-análise identificação das frequências os passos são os seguintes identificar as frequências transformar frequências em contagens estabelecer a associação entre as variáveis em cada estudo e depois realizar a regressão com todos os estudos esses quatro passos podem ser feitos facilmente não precisa de muito conhecimento técnico mas precisa de bastante tentativa e erro então aqui é o resultado de um dos estudos sobre concordância verbal na P6 na terceira pessoa então a gente usa um pacote estatístico a gente usa a plataforma R e nesse pacote estatístico a gente não precisa de nada além do pacote básico a gente primeiro cria um vetor com o nome da variável dependente com o nome da variável independente depois a gente cria uma matriz com os dados das ocorrências e alimenta essa matriz com os dados da tabela do estudo original o estudo original tem ocorrência e total então eu diminuo do total as ocorrências e eu vou ter o segundo dado de cada coluna dessa minha matriz depois que eu fizer isso eu faço um vínculo entre o nome das variáveis a matriz e eu tenho a minha amostra de dados que me permite observar a distribuição posso fazer gráficos como esses aqui eu posso medir também a força da associação entre as variáveis aqui por exemplo a gente vê que existe uma associação mais forte entre a concordância em norma culta e a não concordância e normas populares a força positiva é o azul a força negativa é o vermelho então com base e esse resultado de força de associação estou mostrando os gráficos mas ele é baseado em testes de que quadrado e resíduos do teste de que quadrado mostrando qual é a associação entre as tarefas bom agora eu quero juntar todos num modelo só aí eu vou ter que converter as frequências em contagens então primeiro eu pego a matriz e transformo num data frame depois eu aplico uma função para converter as contagens em ocorrências e depois disso renomeio as colunas e eu já tenho uma planilha eu não coloquei aqui mas seria o mesmo que aquelas nossas planilhas de Excel em que a gente codificaria um a um eu desfaço o resultado e aí eu posso fazer uma análise bivariada e eu posso estabelecer aqui os efeitos num modelo de regressão então os efeitos nesse modelo de regressão mostram o favorecimento da norma culta e o desfavorecimento das normas populares quando se trata da realização da concordância depois que eu fizer isso para todos os estudos professora dois minutos tá só para avisar obrigada aqui é uma outra forma de apresentação do resultado quem não gosta de gráfico de análise multivariada pode fazer em tabela na análise multivariada eu construo um modelo em vez de fazer um para cada depois de fazer esse procedimento para todas eu construo um modelo para todos e aqui eu vejo que diferentes estudos tem diferentes forças na conservação e na não ou da marca de concordância em P6 então acabando bem rapidinho a revisão sistemática e a meta análise elas ampliam o poder explanatório dos estudos contrastivos porque permitem uma generalização mais segura dos resultados com evidência quantitativa e esse é um caminho que pode nos dar uma contribuição para a ciência de maneira geral e para da formação para a ciência também especificamente na área de sociolinguística permitindo por exemplo que a gente tenha generalizações mais amplas que contemplem materiais didáticos e que também contemplem as formações de professores que é uma área ainda que precisa de material seguro como é que eu vou generalizar quando os resultados são muito específicos e quando ele não se vale para a minha comunidade então se alguém quiser fazer todo o tutorial eu coloquei numa amostra numa página do GitHub Monique já chegou até o quarto nível o terceiro nível do tutorial mais um pouquinho de treino ela chega no modelo de regressão ela depois escreve a dúvida que a gente tenta ver o que está acontecendo e assim espero que sirva como contribuição para quem quiser fazer estudos de generalização tem já um script que deu sim bastante erro e acerto para conseguir esse modelo a gente está sempre aprimorando e se tiverem dúvida ou se seguirem e tiverem resultados seria legal compartilhar para a gente ver se consegue melhorar isso obrigada a gente pela atenção Raquel eu que agradeço enormemente sua participação com essa empreitada metodológica sempre desgravadora depois no debate a gente conta essa experiência a Monique está me orientando para quem não sabe e a gente a Raquel está fazendo um curso para a gente junto com o Manuel que vai falar agora para a gente descobrir os caminhos que didaticamente a Raquel tem nos ensinado de desenvolvimento de meta-análise e hoje a Monique também vai se apresentar e vai falar um pouquinho desses avanços adiante embora com escrita então agora vamos ouvir o Manuel obrigada para a última apresentação desse blog Manuel vai fazer uma análise contrastiva agora não é orientada aí da estrutura do SN possessivisado no português brasileiro possessivisado no português brasileiro com a palavra obrigada Manoel seja bem-vindo aí a palavra é sua minha imagem está aparecendo professora ainda não compartilha ela está acendendo e apagando aqui o tempo todo está aparecendo agora ainda não já colocou para compartilhar já a imagem não a imagem a sua desculpa a gente está de vez quando sumindo mas ela aparece e vai mas tudo bem eu vou deixar desativado que eu acho que eu estou com problema na minha webcam tudo bem ok tudo bem vou botar para compartilhar coloquem perguntas no chat enquanto o Manuel fala para todos desse bloco porque a seguir teremos o debate boa fala Manuel tá aparecendo agora tá sim Manuel vou começar a contar o tempo obrigado então boa tarde a todos e a todas o meu nome é Silvia eu sou mestrando em letras pelo PPGL da Universidade Federal do Sergipe e eu vou apresentar um estudo que usa como base o que foi apresentado pela professora Raquel Freitag na apresentação dela que é uma meta-análise só que apenas uma parte dessa meta-análise a gente não chega na regressão então é uma análise constativa da estrutura do sintagma nominal possessivizado no português brasileiro então é no português brasileiro os sintagmas nominais possessivizados ou seja aqueles que possuem no núcleo nominal um possessivo eles podem ser estruturados como possessivo mais nome no caso o possessivo antecede o nome como em um em que o possessivo meu está antecedendo o nome nome até meu nome sair e como nome mais possessivo em que o possessivo procede o nome como em dois no caso o possessivo está vindo após o nome a qual ele se refere um colega meu dentro da organização desses sintagmas de nominais possessivizados há um conjunto de outros elementos que podem ocorrer junto ao possessivo e ao nome como artigos definidos artigos indefinidos pronomes demonstrativos e outros tipos de pronomes então pesquisas que têm buscado observar o comportamento desses sintagmas no português brasileiro apresentam que há uma rigidez na organização então no caso em construções do tipo possessivo mais nome predomina o uso do artigo definido antecedendo o possessivo como em Pedro estava com o seu irmão já em construções do tipo nome mais possessivo predomina o uso de não definidores como Pedro estava com o irmão seu então há de certa forma uma ideia de que esse comportamento se aplica ao português brasileiro que há uma rigidez em sua organização só que no Brasil não há uma agenda unificada em relação à pesquisa sociolinguística ou seja as amostras sociolinguísticas que existem ou as amostras de fala que existem elas não trabalham com o mesmo protocolo elas não trabalham com protocolos similares por exemplo as pesquisas que consideram essa rigidez são feitas com base em dados do NURC que trabalham com elogios formais palestras etc que de certa forma são diferentes de entrevistas sociolinguísticas e isso acaba gerando uma dificuldade em desenvolver comparações e generalizações em relação a determinados fenômenos no português brasileiro falado então frente a isso nesse trabalho a gente busca desenvolver uma análise constrativa entre descrições sobre a organização de sintagmas nominais possessivizados no português brasileiro e a gente vai levar em consideração os trabalhos feitos com base no NURC como Neves, Frank e Miller que trabalham com esse português do NURC que é um português mais com elogios formais e a gente vai desenvolver essa análise constrativa com dados retirados do banco falares sergipanos com português falado no Sergipe que também considera a modalidade de língua de Itacuta ou seja utiliza-se a falar de estudantes do ensino superior e falantes com ensino superior completo a gente trabalha com a ideia de que um protocolo similar pode apresentar resultados similares então nós indagamos que a rigidez na organização desses sintagmas é uma particularidade do português brasileiro ou apenas da amostra do NURC e nós tomamos como hipótese de que as diferenças observadas na organização desses sintagmas eles são resultantes da antiguidade da amostra do NURC tendo em vista que a gente está trabalhando com um protocolo similar então primeiro a gente vai conhecer um pouquinho os elementos que ocorrem quando você está imaginando minhas possessivizadas então a gente está trabalhando com duas posições em relação ao possessivo é a posição anteposta quando o possessivo antecede ao nome como em meu livro e a posição pós-posta quando o possessivo procede ao nome como livro meu então a organização do possessivo proposto no sintagma nominal segundo o Neves pode ocorrer um conjunto restrito de outros elementos como o quantificador todo a posição vazia o artigo definido como o meu irmão o artigo definido como um irmão um meu irmão o demonstrativo como esse meu irmão e também numerais quantificadores indefinidos e outros elementos que podem ocorrer nessa posição é similar também a organização dos possessivos pós-postos em que podem ocorrer artigos definidos artigos indefinidos pronome demonstrativo ou pronome qualquer a posição vazia e também numerais então baseado nesse tipo de organização apresentado por Neves para os possessivos antepostos e possessivos pós-postos a gente vai buscar observar em contraste com os dados de Neves e Frank que trabalham com dados do NURC se esse comportamento também ocorre no português falado em Sergipe então a gente toma como conjunto de dados o que é observado em Neves e Frank por meio dos dados do NURC os dados observados em Neves e Frank em contraste com 16 entrevistas da amostra falares sergipanos então os possessivos eles foram extraídos por meio do do concordanciador o Lensbox que ele permite a extração e a etiquetagem dos possessivos quanto a sua classe e nós tratamos esses possessivos por meio da estatística descritiva e inferencial de modo a observar a distribuição das frequências e inferir sobre a possível associação que há entre a distribuição ou também entre as pesquisas então como eu falei a gente segue um protocolo de meta-análise apresentado por Feitag e a gente faz esse desenvolvimento na plataforma Mais Estúdio então nós conduzimos teste de Q² de modo a observar se a frequência absoluta observada de uma variável é significativamente diferente da distribuição da frequência absoluta esperada e nós trabalhamos como um alfa de 0.05 que é o teste de Q² vai dar um P-valor e esse P-valor se ele for maior que 0.05 nós iremos pontuar que não há significância estatística na distribuição enquanto um P-valor menor que 0.05 nós iremos pontuar a sua significância e para medir a associação a força da associação nós vamos trabalhar com V² de Kremer que é uma medida que vai de 0 a 1 em que 0 é ao Z de associação e 1 é o nível mais forte é uma escala do menor para o maior então a gente vendo isso a gente pode partir para os nossos resultados e discussões em relação ao comportamento dos sintagmas nominais possessivizados no português então a gente vai começar sempre com o português falado em Sergipe para depois passar para os dados de Neve e de Frank então aqui é a distribuição geral dos possessivos se são antepostes ou pós-postes então após observar as ocorrências a gente observa 955 realizações de possessivos e dessas realizações 98% delas correspondem aos possessivos antepostos então a gente observa que no português falado em Sergipe há predomínio de possessivo quando ele ocorre antes ao nome enquanto o possessivo que ocorre após o nome ocorre em baixos números e esse resultado é bastante similar ao que é observado na pesquisa de Neves e na pesquisa de Frank em Neves há 95% de realizações para possessivos antepostos enquanto há 94% de realizações no corpus de Frank então quanto a esse comportamento nós podemos observar que é compartilhado é uma ideia comum que os possessivos antepostos tendo a ocorrer com maior frequência mas para ver se esses resultados são iguais entre todas as pesquisas observando apenas a frequência a gente pode observar que não mas a gente precisa confirmar estatisticamente que há diferença entre esses dados então a gente conduz um teste de quadrado entre as três pesquisas que aponta que os dados são independentes ou seja eles são estatisticamente diferentes com uma associação bastante fraca entre as três pesquisas e a gente também conduz uma matriz de correlação para observar o quanto cada fator contribui para essa diferença então quanto maior o ciclo maior a contribuição para a diferença e a gente pode observar que é a posição pós-posta em falares sergipanos e a posição pós-posta em Frank que tendem a se diferenciar fazendo com que os dados eles não sejam tão próximos assim ainda assim a gente pode concluir que é um comportamento comum no português que haja predomínio dos possessivos antepostos então a gente agora pode passar para a organização de cada um desses tipos de possessivos começando pelo possessivo anteposto no banco falares sergipanos e a gente observa que quando o possessivo é anteposto há um predomínio da posição vazia no sintagma nominal possessivizado então ocorre apenas o possessivo e o nome como em o menino estava com o seu cachorro com 52% seguido pela posição preenchida por artigo definido com 47% como em o menino estava com o seu cachorro e apenas 1% para outros elementos como demonstrativos e artigos indefinidos entre outros como o menino estava com esse cachorro então essa diferença ela é cientificamente significativa confirmada pelo P-Valor com a associação média então quanto aos dados de Neves e de Frank a gente já observa que há uma diferença em relação ao que é observado no português falado em sergipe em Neves há predomínio do artigo definido com possessivos antepostos com 65% seguido pela posição vazia com 34% e outros elementos com 1% diferentemente e similar a Frank que é 64% do artigo seguido por 34% para a posição vazia e 2% para a posição preenchida por outros elementos em ambas as pesquisas essa distribuição é estatisticamente significativa com a associação média entre a distribuição dos possessivos antepostos e sua organização então cruzando os três conjuntos de dados para observar se há associação entre eles a gente observa que há independência entre os dados ou seja há diferença significativamente estatística entre os três conjuntos de dados com uma associação bastante fraca e observando quais são os fatores que contribuem para essa diferença nós podemos observar que são os dados relativos ao banco que tendem a se divergir em relação aos outros fatores principalmente a posição vazia e a posição artigo definida então a gente pode observar que o que mais muda em relação às três pesquisas é que enquanto em Sergipe há predomínio da posição vazia nas pesquisas de Neves e Frank há predomínio do artigo definido o que remonta a discussões em relação à variação no uso do artigo definido antes de possessivo que antecede nome que pesquisas apontam que em regiões dialetais do sul e sudeste há predomínio do artigo enquanto na região dialetal do norte há predomínio da posição vazia o que pode ter inferido sobre o que a gente observa em nossas pesquisas então passando para a organização dos possessivos pós-postos a gente observa que tem poucas ocorrências só com 20 ocorrências do total e a gente observa que há predomínio de não definidores como os artigos indefinidos com 70% um amigo meu seguido pela posição vazia só amigo meu e depois por definidores como o amigo meu ou esse amigo meu a gente observa que essa distribuição ela é estatisticamente significativa com a associação média então a gente pode pontuar que no português fala no Sergipe há predomínio de não definidores com possessivos pós-postos em Neves há predomínio a frequência igual entre os não definidores e a posição vazia ambos com 43% seguidos pelos definidores contudo essa distribuição ela não é estatisticamente significativa o p-valor ele é acima do nosso alfa com a associação baixa então embora haja predomínio dessas duas formas essa distribuição não é significativa em Frank há predomínio dos não definidores com 61% seguido por 28% de definidores e 11% para a posição vazia e em Frank essa distribuição ela é estatisticamente significativa com a associação média então comparando o resultado dos três estudos a gente pode observar que há diferença estatisticamente significativa entre as frequências e as distribuições das três pesquisas é claro que só pelo percentual a gente poderia aferir isso mas o teste estatístico permite com que a gente possa aferir isso de forma fatídica que a gente possa comprovar essa diferenciação e a associação é bastante baixa entre os três conjuntos de dados a gente observa tudo bem a gente observa que é o fator vazio em Neves que mais tende a contribuir para a diferença observada entre as três pesquisas tendo em vista que enquanto em vamos falar de Sergitone e Frank há um percentual mais similar enquanto o Neves há um percentual menor para essa organização contudo a gente pode observar que é um comportamento compartilhado que há o predomínio do não definidores nas três pesquisas então as possessivas pós-postas eles tendem a ser realizados com preferência de não definidores antecedendo o nome nesse conjunto de dados então o que a gente pode observar com isso há diferentes tipos de organização na estrutura do S&P possessivizado os antepostas as construções mais recorrentes envolvem o não preenchimento de elementos antecedidos possessivos e o preenchimento do meio do artigo e em contextos de possessivos pós-postas predominam os não definidores antecedendo amortes então há mais diferentes entre as amortes e seus resultados do que semelhanças principalmente em relação aos possessivos pós-postas e os possessivos e o uso de não definidores ou definidores o que não nos permite desenvolver uma generalização para o português só que o conjunto que mais se distancia em relação aos antepostas é o do banco falarem sergipanos principalmente em relação ao uso ou não de artigo definido antes de possessivo e nos possessivos pós-postas a maioria dos fatores contribuiu para a não-associação ainda assim há uma certa rigidez no comportamento da estrutura pós-postas mas só em relação aos não-defendedores que tendem a predominar nos três conjuntos de dados então nós hipotetizamos que essas diferenças elas podem ser resultado tanto na antiguidade da amostra tendo em vista que os dados do NURC foram coletados há mais de 50 anos enquanto os dados do falarem sergipano foram coletados ao longo dessa última década de 2010 e nós também podemos hipotetizar que essa diferença seja por questões dialetais principalmente no que diz respeito à organização dos antepostos que como eu falei há uma certa diferença em relação ao uso do artigo entre as regiões sudeste e sul e a região norte e nordeste aqui são nossas referentes e muito obrigado muito obrigada também Manuel pegou um ritmo aí cumpriu eu vou fazer as perguntas aos quatro participantes na ordem de apresentação embora que eu tenha feita para Raquel eu vou ampliar e também para o Manuel a seguir tá então queria conviver a Carolina responder duas questões sobre seu trabalho a primeira delas Carolina é nessas comunidades os falantes praticam cold switch entre português e polonês é uma pergunta da professora Maria Antônia e já faço a segunda você pretende como é que você pretende descobrir se os resultados de sua pesquisa indicam tendências universais você falou disso que algumas coisas seriam gerais espécies universais de variação de contato em outro momento você falou da ideia de que podem ser até porque você fala de vários fenômenos mas pelo que eu entendi você ainda não olhou um muito específico como é que você vai ver se é universal se é substrato se é questão de aquisição é geral você já pensou em algum procedimento algum método para fazer análise de trabalhos que lidem com essas interpretações ou olhar algum fenômeno em várias realidades dessas para chegar a alguma conclusão queria te ouvir um pouquinho mais são essas duas perguntas para você Carolina ok ok está todo mundo me ouvindo ok então sim a primeira coisa é sobre a mudança de código e é uma essa questão constitui na verdade uma grande parte da minha tese também sim eles praticam code switching eles praticam até eu diria que é quase uma uma fala bem mista eles eles dizem eles mesmos dizem que eles usam que eles só usam polonês assim metade a metade com português então a grande parte da fala deles constitui em code switching em empréstimos também polonizados ou não mas eu devo dizer que os empréstimos também tem só esses que são polonizados e assim incorporados gramaticalmente e foneticamente na fala são quando eu comparo esses empréstimos com outros estudos não eram muitos mas tem tem dois um de 1925 eu acho e outro de 1980 então eu vejo que esses esses empréstimos são bem antigos porque já são enumeradas lá nesses estudos então eu vejo que não tem muito muitos empréstimos novos no dialeto mas sim a tendência é para mudanças de código one word switches também mas sim eles usam bastante essas mudanças que podem ou não ser incorporados foneticamente ou gramaticalmente não tanto produtivamente ou seja não tem muitos muitos empréstimos que se tornam um núcleo de uma família lexical que também já é marcante eu acho que significa que isso pode significar que basicamente numa comunidade bilíngue onde toda 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 pessoa fale e polonês e português não se precisa criar empréstimos muito polonizados então é mais fácil simplesmente ou ou mudar de código ou criar na hora assim uma polonização que não é muito diferente dessa palavra em português o que mais sim porque na hora na época desses dois estudos quando esses dois estudos já antigos foram feitos na época era bem comum as pessoas não conhecerem português assim também isso não é o caso com o meu estudo naturalmente hoje em dia não acontece muitas vezes que tenham pessoas sem conhecimento do português embora uma pessoa não estude uma 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 mulher já já de 60 anos sim ela não conhecia português mas a tendência geral é para todo mundo na comunidade falar as duas línguas isso e o outra e a outra questão talvez um pouco mais complicada porque sim eu pretendo essa essa coisa de tendências universais na verdade é uma coisa que só podemos é uma questão que podemos só apurar através de de cooperação com outras linguistas que fazem fazem estudos semelhantes e por aqui eu acho que o que é interessante nos livros por exemplo de Maria Polinski que faz muitos estudos na com línguas de herança ela repete muitas vezes que o que ela está observando essas essas tendências mais gerais que ela está descrevendo seria muito bom ela diz se nós tivéssemos mais estudos que não incluíssem inglês porque a verdade é triste verdade por isso eu também incluí isso na minha apresentação que o mundo de estudos linguísticos é muito enviesado em incluir só um grupo de um tipo de falantes também nos estudos bilingües então tem muitos com 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 estudos de línguas de herança temos muitos estudos de falantes de inglês com não inglês mas que tem como a outra língua inglês porque foi assim que o movimento foi assim na verdade que os estudos de línguas de herança começaram no meio migrator no meio de comunidades migratórias nos Estados Unidos então temos muito material lá temos muito material lá então podemos fazer muitos assim comparações com esses estudos mas na verdade nós precisamos ter mais estudos incluindo outras línguas ok Carolina obrigada acho que é uma grande agenda né ter esses estudos olhar em várias línguas pegar fenômenos e ainda ver não é o que é típico só de língua de herança o que é típico de qualquer situação de contato é uma agenda para a vida toda né mas parabéns Monique quando faltarem três minutos para vinte de debate você nos avisa tá porque a gente começou às três e dez aqui pelo meu controle vamos agora pergunta para a Aline Aline seu tema de pesquisa não é efetivamente avaliação percepção mas fiquei muito curiosa como seu trabalho é de você até fez uma análise muito fina muito bonita com acústica mas como é que é a percepção do fenômeno na comunidade existe-se de que tipo se você tem alguma curiosidade nesse sentido porque a gente sabe que em situações como essa muitas vezes essas questões tem impacto né no contexto infantil no contexto de aprendizagem se não até aceitação não é dos falantes valorização valorização então queria que você falasse um pouquinho dessa outra face do teu fenômeno se você tem esse interesse ou se há alguma percepção obrigada então professora eu achei muito interessante essa questão porque realmente os falantes lá da comunidade alguns eles têm uma noção global de que eles falam diferente né quem trabalha com comunidade que tem falantes de língua de herança ou língua de migração como eu trato no trabalho sabe que eles sabem que eles por falarem polonês eles têm essa fala diferente de quem não fala mas eles não têm uma noção específica dos fenômenos em si eles sabem que eles falam um pouco diferente mas eu acho que é mais num sentido lexical num nível lexical que eles têm essa essa percepção melhor mas pela comunidade assim como a gente fez uma pesquisa cega né como a gente sempre faz a gente coleta utilizando instrumentos de forma que o sujeito não saiba o que ele está o que se trata a gente também não tocou no assunto mas seria interessante fazer uma busca talvez depois não sei se tem alguma sugestão não é porque assim a grande já que é uma sessão que também estamos pensando em metodologia a grandes instrumentos metodológicos para detectar com o mesmo rigor que você usou para o uso para a percepção efetivamente não sei se você tem hipótese de que o teu fenômeno seja perceptível de ouvido agora e aí eu já emendo a segunda pergunta que eu já deveria ter feito da professora Antônia você olhou a posição pós-vocálica interna e medial ou não distinguiu realmente se você acha que há realizações diversas nas duas posições e se for esse o caso você nota alguma influência desse fato na língua dessa comunidade nos bilingues né então a questão também da posição nessa tela se você puder falar um pouquinho tá mas acho que você tem um grande caminho aí de estudo de percepção também é possível sim eu acho achei ótimo esse apontamento da senhora professora eu adorei porque realmente eu não tinha pensado então eu vou até anotar porque a minha tese ela está sendo desenvolvida no mesmo sentido só que eu estou ampliando vou analisar algumas comunidades do Paraná agora para ver o que eu acho por lá mas assim respondendo a essa questão da professora Antônia sim eu controlei na minha dissertação tem esse controle da posição na palavra né se é sílaba medial ou sílaba final inclusive eu até não trouxe pela questão do tempo espaço para a gente apresentar mas é está na minha dissertação acredito que esteja também em uma das minhas publicações esse ano eu trouxe essa recorte também e é interessante ver que os resultados eles acompanham esse resultado global na posição da palavra contudo eu não cheguei a encontrar nenhum estudo que fale sobre como que isso acontece no polonês como que essa lateral ocorrendo lá em posições na posição da sílaba medial e a sílaba final se ela se comporta de forma diferente na língua polonesa então eu não busquei talvez eu não tenha buscado suficientemente eu não encontrei nenhum mas eu até anotei aqui que eu estou construindo a minha tese agora eu estou no princípio nos primórdios da minha construção do meu trabalho e achei muito interessante para mim fazer uma busca mais árdua um pouco e buscar talvez algum trabalho nem que ele seja um pouco mais escondidinho assim para ver se no polonês a gente encontra essa especificação se há uma diferença mas na dissertação a gente teve equilíbrio nos dados a gente trabalhou com o instrumento de palavras bem equilibrado para ter o mesmo número de palavras quando por instrumento na posição medial e posição final e também questões de posição vocálica vogal anterior mas eu também achei uma ótima observação e agradeço muito a professora Antônia e vou anotar para mim trazer para o meu trabalho aqui muito obrigada eu que agradeço eu peço ao Manuel para abrir a câmera também porque eu acho que essa pergunta pode estender a professora Raquel e ao Manuel sem dúvida nós precisamos não é avançar no rigor metodológico eu entendo que a fala o trabalho de vocês ele é transversal também a todo simpósio no sentido de que muitas comparações foram feitas em maior ou menor medida ainda que nem sempre como objeto científico não é e aí uma reflexão que eu venho fazendo anteriormente já fazia com o curso que a gente fez mais ainda e hoje ouvindo vocês em que medida assim já dá eu acho que ainda tem pouco tempo dessa caminhada mas assim eu fiquei muito curiosa em ver se já é possível comparar os estudos comparativos sabe assim os estudos comparativos sem meta-análise que vão até a última fase que não vão e eu ouvi tanto o Manuel quanto a professora Raquel dizendo que assim dava para ver coisas nos percentuais mas há coisas que não são vistas então além da segurança do rigor inegável em se fazer um método com meta-análise eu acho que isso é indiscutível para além desse rigor dessa capacidade de generalização se vocês podem falar mais assim sobre o que a gente enxerga na lupa no detalhe o Manuel em termos práticos fez isso com o tema o percentual geral era uma coisa e ele disse um pouco ou outra na variável independente também então começo pela professora Raquel qual o alcance qualitativo então de cada tipo de análise e depois o Manuel pode falar em função do seu tema então Silvio eu me dei conta disso eu comecei a pensar nisso a partir de um texto que a Silvana Araújo estava fazendo ela estava fazendo pós-doc comigo ou mandou um texto e ela fez um quadrinho muito bonito em que ela colocava a dispersão das a propagação da concordância e ela ia perguntar Silvana com base em que ah eu peguei os percentuais e coloquei na ordem aí eu aquilo assim aí eu fui olhar e virar assim olha Silvana tem uma coisa que não está batendo aqui assim a ideia é boa mas eu acho que os percentuais não refletem o que eu eu acho que não é suficiente e foi aí que a gente começou a entrar nessa discussão sim a primeira os percentuais o que eu quero dizer com isso percentuais na maior parte Silvia só para avisar dos seus três minutos tá desculpa professora Raquel vou acelerar vou acelerar não era para avisar para a Silvia desculpa interromper tudo bem os percentuais eles sim eles dão uma direção mas quando a gente vai juntar e comparar estudos só os percentuais eles não são suficientes eles podem ser um ponto de partida eles podem ser uma garantia as duas coisas mais importantes que uma análise mais quantitativa mais acurada permite as duas coisas são uma medir a força da amostra então às vezes a pessoa tem uma amostra pequena e aqueles percentuais eles podem estar superestimados certo e a outra é quando a gente compara e coloca uma análise bivariada então assim não é só aplicação na aplicação é aplicação na aplicação e por exemplo o efeito de gênero ou o efeito de sexo eu consigo ver em que amostra né a maior força daquela variável então nesse sentido dá para buscar direções da propagação da mudança assim claro que seria muito melhor ter uma codificação padrão com todas seria o ideal mas isso não vai acontecer pela própria característica do trabalho sócio-linguístico então esse procedimento no primeiro momento ele parece ser chatinho e trabalhoso mas para quem está querendo comparações ele dá mais pistas para apontar a direção da propagação da mudança ou que fatores são mais preponderantes e em que amostra por exemplo para dinamizar uma mudança não sei se já te convenci já se já te convenci vai Manuel fala disso aí no seu tema então ao longo de toda a análise alguns percentuais eram similares certo só que eu vou retomar um pouco o que a professora Raquel falou na apresentação dela os percentuais às vezes eles são proporcionais então por exemplo 50% de 100 é 50 mas 50% de 200 é 100 então a gente pode de oitiva apenas observar o percentual como forma de observar as similaridades só que os percentuais às vezes podem nos enganar no total na contribuição e também na ideia de que esses dados são próximos ou diferentes então o test estatístico no caso ajudará melhor a gente confirmar de fato se esses percentuais são de fato se o percentual representa mesmo essa similaridade ou apenas diferença ou se tem algum enviesamento etc então percentual ajuda ajuda mas é melhor ir mais fundo ótimo eu ficaria a tarde inteira mas são 3h30 a gente vai ouvir os outros dois e ao final acho que a gente pode retomar tempo esgotado nossa monitora colocou ali agora acabou de esgotar eu acho que ao final após ouvirmos mais dois trabalhos agora vão se ater a questões de procedimentos metodológicos de escrita a gente pode voltar essa conversa né eu já lanço um desafio para um simpósio no fim do ano que vem em que a gente possa não é eu não preciso mais ser convencida que eu acho que é isso mesmo mas assim é legal a gente ver assim as tendências são as mesmas e queria destacar a beleza de você ter trazido para a gente não só a turma da Mônica mas o exemplo da pandemia da cloroquina da vacina para a gente pensar não é o tempo inteiro estamos nos guiando por percentuais as tendências vão sendo ditas mas eu achei um paralelo muito interessante porque se a gente tiver mais do que isso a gente poderá entender porque as coisas não se repetem da mesma maneira semana a semana quando não controla o fim de semana em países diferentes e eu acho que a meta-análise deve ter ganhos além desses não é então no fim do dia acho que a gente pode voltar essa riqueza aí metodológica que eu acho que se aplica a todos os trabalhos passo então a palavra para os dois trabalhos finais se alguém ainda quiser falar e não pôde agora agora ao final teremos um tempinho para avaliar o simpósio como um todo o trabalho que vamos ouvir agora de Erika Zibetti da Universidade Federal de Santa Catarina trata das estratégias de interação na amostra cartas da Tia Cisa potencialidades de uma proposta metodológica para o estudo da alternância estilística então vamos aplicar agora a questão metodológica num tema muito importante para sócio no país que é a variação estilística obrigada Erika você está com a palavra obrigada Silvia eu vou pedir uma ajuda porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela alguém pode me ajudar? Erika você já tentou clicar ali aqui nesse botão à direita apresentar agora? à direita aqui embaixo tem apresentar agora aí quando você clica tem três opções sim então vou te fazer uma pergunta antes você já está com o seu powerpoint aberto? então o PDF ele está aberto no computador está aberto tá tudo bem você está usando o mesmo computador certo? isso tá então você clica em uma janela tá apareceu? aí vai aparecer uma caixinha para você selecionar qual? desculpa eu não estou conseguindo dentro desses três pontinhos em uma janela é isso? não você clica em cima dessa setinha para cima que tem apresentar agora certo clica em cima vão aparecer três níveis um deles é uma janela você clica em uma janela aí vai aparecer uma caixinha com todos os arquivos que você tem aberto todas as janelas abertas você seleciona o PDF pronto já foi certo aparece para vocês? sim aparece sim tela cheia aparece também? também então vou começar então vou começar a marcar o tempo tá Erika? ótimo muito obrigada viu? boa tarde boa tarde a todos eu sou Erika sou doutoranda do programa de pós-graduação em linguística da UFSC e venho apresentar o trabalho de estratégia de interação na amostra cartas da Tia Cita potencialidade de uma proposta metodológica para o estudo da alternância estilística bom a minha apresentação está estruturada da seguinte maneira na contextualização apresento brevemente a amostra cartas da Tia Cita a proposta metodológica que realizei na minha expressão no meu mestrado e a estratégia de interação que analiso neste trabalho e em seguida as considerações finais bom a amostra cartas da Tia Cita ela é composta de 125 cartas de uma missilícia catarinense para sua sobrinha entre os anos de 1988 e 2014 a remetente e a destinatária elas vivem na mesma cidade que a Florianópolis a remetente vive na parte continental e a destinatária na parte ilhéu que são separadas geograficamente pela vira mar norte e neste trabalho eu analiso 50 cartas dessas 125 a proposta metodológica para o estudo da alternância estilística na amostra cartas da Tia Cita que realizei que defendi em 2018 eu fiz partindo da escrita das cartas eu fiz um levantamento dos estilos contextuais que sobressaiam na amostra seguido pela identificação descrição e o mapeamento desses estilos contextuais eu trago aqui uma imagem para exemplificar que coloquei em cores e ao lado descrevi cada estilo contextual e após essas etapas todos esses estilos encontrados estilos contextuais encontrados nas cartas eles foram agrupados de acordo com as características semelhantes entre eles e o que resultou em quatro grupos os interlocutivos os introspectivos os narrativos e os transvestais então aqui dentro do grupo os interlocutivos eu tenho discussão explícita pergunta conselho pedido bem como nos contextos narrativos eu tenho narrativa pessoal narrativa de experiência vicária projeção hipotética eu tenho no grupo de contextos e perspectivos eu tenho reflexões sobre si sobre o outro opiniões opinião pessoal genérica e os contextos transversais ele leva esse nome porque ele justamente atravessa toda a estrutura titular aparecendo dentro de outros contextos também e que são os agradecimentos elogios os comentários sobre a língua discurso reportado versos e rimas então aqui além dos estilos contextuais eu também identifiquei as partes constitutivas da estrutura epistolar considerando o encabeçamento que são as saudações iniciais na data o núcleo da carta e o fechamento que são as saudações finais a assinatura e os possíveis pós-espície aqui ao lado eu mostro uma imagem de como foi feita essa identificação nas cartas bom as estratégias de interação seguindo agora pelas sequências injetivas vale lembrar que o tipo injetivo ele se caracteriza pelo fato de o locutor no caso o remetente tentar direcionar orientar levar o interlocutor no caso a destinatária a fazer algo e alguns subtipos conforme trabalha são ordem pedido suplica conselho prescrição e optação ou bolição e nas cartas eu tenho encontrado pedidos perguntas e conselhos aqui eu trago alguns excertos faço alguns saltos das sequências injetivas encontradas nesses excertos e eu vou ler uma só devido ao tempo e espaço que tem para apresentação então aqui querida sou podre peguei um corpo que é uma gripe horrível e dor pelo corpo até febre me deu letra amissiva e joga fora deve estar lotada de vírus bactérias em geral estou lendo devido ao contexto que estamos vivendo também bom dentro de cada excerto tem a identificação do estilo contextual então aparece aqui pedido conselho pergunta e conselho então após esse levantamento eu fiz uma tabela considerando as partes constitutivas do gênero escolar o encabeçamento o núcleo fechamento os contextos estilísticos encontrados nas sequências injetivas e o número delas então percebemos que todas as sequências injetivas foram encontradas nos contextos estilísticos dentro do grupo contextos interlocutivos e dessa forma nós percebemos que os contextos interlocutivos eles se manifestam se manifestam pelas sequências injetivas agora as estratégias de interação dos marcadores discursivos encontrei alguns marcadores dentro dessas 50 cartas se não me engano foram 25 que eu encontrei alguns são sábios claro bem sábios concordas e certo vê bem é isso aí então por exemplo eu vou ler um um exceto eu te juro doce amiga isso é tudo que eu fiz foi demais já me abusativo sábios até o Jorge do Jorge Bullhouse e cumprimentou politicamente claro e outros exemplos custa 50 pausas aqueles do tempo de cachorro com linguiça vê bem cachorro com linguiça não de linguiça então percebemos que esses exercícios dos marcadores exclusivos esses usos dos marcadores exclusivos foram encontrados em contextos estilísticos de opinião pessoal comentários sobre a língua reflexões sobre si e narrativa vicária então aqui eu faço uma tabela uma segmentação considerando as partes constitutivas do gênero estolar os contextos estilísticos e o número de marcadores é interessante porque nós não encontramos nenhum marcador exclusivo no encabeçamento das cartas apenas no núcleo e no fechamento mas com o número maior no núcleo das cartas e fazendo assim uma correlação com os estilos contextuais nós percebemos que houve uma alternância de estilos contextuais mas majoritariamente eles apareceram nos contextos introspectivos pela opinião pessoal pelas reflexões sobre si e sobre o outro e as estratégias de interação com formas de tratamento nominal nós encontramos muitas formas de tratamento nominal obviamente no encabeçamento devido à natureza desse fenômeno encontramos no núcleo da carta e fechamento mas é importante também salientar que esses nomes estão relacionados aos assuntos tratados na carta em que ela é escrita ou nas cartas anteriores e a gente percebe também uma intimidade entre tia e sobrinha através dessas formas não há uma correlação entre estilos contextuais porque parece que esse fenômeno está mais associado à estrutura epistolar mesmo as partes constitutivas epistolar aqui trago uma imagem para exemplificar essas formas de tratamento que majoritariamente apareceram no encabeçamento e assim nas considerações finais chegamos às sequências injutivas com relação às partes constitutivas da epístola percebemos que elas ocorrem nas três partes da carta com incidência maior no fechamento o que nos leva a crer que há uma estratégia de vínculo de interação que a missivista usa para manter o diálogo com a destinatária numa possível próxima carta com relação aos contextos estilísticos nós percebemos uma predominância maior nos contextos interlocutivos quanto aos marcadores discursivos verificando as partes constitutivas da epístola a frequência de uso deles foi maior no núcleo das cartas seguida pelo fechamento e o que nos leva a crer que seja uma estratégia de interação que a missivista usa para emergir conhecimento de vivências partilhadas deixando pontas soltas a serem emendadas pela destinatária em sua carta de resposta então percebemos que esses usos dentro do grupo estilístico contextos estilísticos introspectivos percebemos que há essa ideia de conhecimento compartilhado entre remetentes destinatárias por relação a formas de tratamento nominais nós percebemos que as partes constitutivas da epístola de modo geral devido à natureza desse fenômeno ela foi empregada com maior no encabeçamento mas percebe-se um alto grau de intimidade entre as interlocutoras bem como um carinho uma admiração da tia para a sobrinha e há uma relação entre este fenômeno analisado e os contextos estilísticos encontrados nas cartas e algumas reflexões que trago neste trabalho é que tenho me deparado com esse desafio metodológico de segmentar esses contextos estilísticos desde a expressação e tem sido também um desafio trazer correlacionar um estudo da alternância estilística com as partes constitutivas epistolares e os fenômenos linguísticos e as variedades linguísticas então assim tem sido um desafio metodológico pensar nessa correlação assim como pensar também nessa articulação como uma variável independente multidimensional para analisar as possíveis variedades linguísticas bom aqui eu trago as referências do meu trabalho e obrigada pela atenção espero que tenha cumprido dentro do prazo sim sim muito obrigada Erika vamos deixar as perguntas para o final vou passar a palavra então para Monique nossa monitora eu agora que tenho que controlar seu tempo Monique Monique vai apresentar o trabalho contínuo de gêneros textuais jornalísticos para descrição de norma normas cultas da UFRJ e do colégio Pedro II com a palavra a você Monique quando faltarem três minutos eu te aviso tá? Ah Silvia eu só vou primeiro colocar os dois vou pedir a Erika para remover o dela se possível eu não sei se eu consigo sobrepor tá como eu faço para remover você clica de novo lá naquela setinha para cima ótimo ok tá bem então vou colocar o meu pode deixar que eu não estou contando tá Monique vou fazer igual a monitora me ensinar eu tô bondosa com todos né pronto vou marcar aqui também no meu por ver das dúvidas então pessoal boa tarde eu vou iniciar então minha apresentação eu sou Monique doutoranda do PPG leve e orientanda também da professora Silvia Vieira hoje eu vou apresentar brevemente o trabalho intitulado contínuo de gêneros textuais jornalísticos para descrição de normas cultas que está relacionado de certa maneira a minha tese então como objetivos específicos desculpa os objetivos gerais da minha pesquisa são propor um contínuo de gêneros textuais jornalísticos a partir da associação entre aspectos relacionados a modalidade registro e outros de natureza contextual que compõem esses gêneros e o segundo seria verificar no referido contínuo a distribuição das estratégias de retomada na fórica do acusativo de terceira pessoa e também da colocação pronominal elexias simples um dos objetivos específicos desse trabalho seria comparar resultados de estudos anteriores por meio do uso de ferramentas estatísticas como por exemplo o teste estatístico de associação que foi aplicado a dois trabalhos anteriores sobre o acusativo anafórico de terceira pessoa que são os trabalhos de freio 2005 e lima psurna e santana 2019 a fim de verificar a associação entre as variantes em análise e os níveis do contínuo esses testes serão detalhados na sessão referente à análise em relação à fundamentação teórica as bases teóricas gerais dessa investigação consideram o aporte teórico metodológico da teoria da variação em mudança cujos pressupostos são essenciais para nortear esse estudo essa investigação também assume a definição de norma normativa a partir da qual se constrói nas comunidades de fala um imaginário linguístico de ocorrência e restrição das variantes linguísticas toma-se ainda como base a proposta de contínua de variação linguística de Bortoni e Ricardo 2004-2005 cuja percepção dos usos indiferentes linhas imaginárias servem de aparato metodológico para a elaboração de um contínuo de variação assim como o contínuo de fala escrita proposto por Marcus passo agora então a questão do contínuo de gêneros textuais para a descrição de fenômenos variáveis nesse caso as propostas de contínuo para a observação da variação linguística nas modalidades oral e escrita não são novidade nas investigações sobre o português brasileiro e para esse trabalho interessa particularmente a proposta de Vieira 2019 sobre um contínuo de gêneros textuais de domínio jornalístico e acadêmico para análise das variedades cultas proposta essa elaborada também a partir da fundamentação dos autores de Bortoni e Ricardo e de Marcus então Vieira 2018 2019 parte da hipótese central de que consoante o maior grau de letramento ou de formalidade atribuídos ao gênero em questão maior seria o uso da variante considerada de prestígio também identificado como variante padrão muitas das vezes sobre os quatro fenômenos que foram analisados no livro organizado por Vieira 2019 Vieira afirma que os resultados dessas investigações permitem aferir o comportamento altamente variável da chamada norma culta e isso ocorreria na distribuição das ocorrências do do contínuo muitas questões são relevantes ainda para a discussão de como os gêneros se distribuem no contínuo infelizmente não cabem nesse tempo tais quais os critérios que definem a suposta formalidade ou grau de estilo atribuídos aos gêneros assim como também a conceituação plural do termo norma então por questão de tempo eu passo a proposta de distribuição contínua de gêneros analisados pelos estudos organizados no livro citado aí nós temos aqui essa figura que representa essa proposta de Vieira 2018-19 e a autora propõe a divisão a formulação do contínuo em três porções essa primeira mas a esquerda seria de mais oralidade é formada aqui pelos gêneros do corpus analisado pela entrevista sociolinguística anúncio tirinha já no centro nós temos entrevista impressa carta de leitor notícia crônica e mais para a direita aqui é a porção de mais letramento em que constam os gêneros tese dissertação artigo científico e editorial esse contínuo será utilizado como base para a análise dos dados de acusativo anafórico de terceira pessoa que aparecem nos estudos de Freire 2005 e Lima e Pissurna e Santana 2019 então vamos a caracterização da acusativo anafórico de terceira pessoa as variantes já conhecidas pela literatura são clítico acusativo como ali no exemplo em cima da mesa havia muitos livros ao vê-los a garotinha ficou impressionada a segunda seria o sintagma nominal ou SN anafórico como no exemplo em cima da mesa havia muitos livros ao ver os livros a garotinha ficou impressionada a terceira seria o pronome lexical como em cima da mesa havia muitos livros ao ver eles a garotinha ficou impressionada e o zero o objeto nulo que seria no exemplo em cima da mesa havia muitos livros ao ver a garotinha ficou impressionada com eles o acusativo anafórico para o acusativo anafórico na verdade há resultados de estudos tanto acerca da modalidade oral quanto da escrita no português brasileiro em relação a modalidade oral a modalidade oral são esses os estudos que tomamos como referência de maneira muito resumida esses estudos apontam que ocorreu um processo de perda de pronomes críticos no início do século XIX e o PB passou a demonstrar preferência pela variante zero além disso os estudos indicam que há baixíssimo índice do uso de crítico acusativo na fala inclusive de falantes cultos e há também menor uso da variante pronome lexical por parte dos mais velhos e com maior nível de escolaridade já em relação à escrita esses trabalhos que se destacam o de Lima Pissur e Santana é principalmente pela questão em função da análise em contínuo sobre as variantes do acusativo na escrita destaca em si o uso da variante crítico acusativo pelos falantes com maior nível de escolaridade é uma recuperação via escolarização a queda do uso do pronome lexical que é reportado em baixíssimos índices e também a distribuição das variantes nos níveis do contínuo de oralidade e letramento é o trabalho de Freire que mostra que no nível de mais letramento haveria menor ocorrência do pronome lexical e maior ocorrência do crítico acusativo então os procedimentos metodológicos para a análise que foi realizada aqui os procedimentos envolveram a realização de testes estatísticos de quadrado que podem revelar se o efeito da dependência entre a variável dependente vd e a independente vi é estatisticamente significativo quando o p-valor é menor do que 0.005 para a realização de tais testes foi utilizada a linguagem de programação na plataforma de interface RStudio e os dados foram selecionados dos estudos de Freire 2005 e Lima Pissur e Santana 2019 a replicação em relação aos scripts eles foram adaptados do tutorial de meta-análise criado por Freitag 2020 que está disponível no site então é importante esclarecer que por questões metodológicas a fim de observar os resultados a partir do que já foi feito anteriormente na literatura especificamente para esse trabalho foram amalgamadas as ocorrências de SN0 pronome lexical sendo colocado o crítico acusativo como valor de referência para VD então eu passo a análise dos dados esse primeiro gráfico que vocês conseguem ver nesse gráfico a frequência de ocorrência das variantes de acusativo anafórico em função do tipo de subamostra nesse caso os níveis do contínuo essa frequência foi disposta em gráficos de barras que permitem visualizar que nos estudos em análise em termos de frequência pode-se observar que o crítico acusativo vai aumentando a cada nível do contínuo da direita para a esquerda sendo sua maior expressão no nível de mais letramento então procedeu-se a realização do teste de que quadrado que permite verificar se a associação entre a VD e a VI é significativa esta tabela mostra o resultado do teste dos testes aplicados a cada um dos fenômenos os resultados dos testes tiveram p-valor menor que 0.01 e mostram que o nível do contínuo é significativo para a escolha da forma variante isto é a distribuição de crítico acusativo e das demais estratégias entre os níveis do contínuo não é aleatória após esse resultado foi possível então investigar o quanto cada nível contribuiu para essa associação ou seja o quanto cada porção do contínuo de gêneros textuais é significativa para a escolha das variantes do acusativo anafórico essa contribuição foi verificada a partir da investigação de resíduos como a gente pode ver em uma matriz de correlograma essa matriz foi gerada pelo RStudio e como a professora Raquel já citou anteriormente o tamanho e a cor dos círculos indicam a contribuição de cada célula para esse efeito de dependência no modelo de representação as associações positivas entre linha e coluna são representadas por círculos azuis enquanto as negativas por círculos vermelhos bem nesses correlogramas percebe-se que há uma posição entre os níveis extremos do contínuo mais oralidade e mais letramento com o nível de mais oralidade contribuindo para uma associação negativa com a variante crítico-acusativo e o nível de mais letramento contribuindo para uma associação positiva com a mesma variante o contrário também se observa mas cabe aqui uma ressalva de que seria interessante posteriormente observar individualmente cada uma dessas variantes amalgamadas a fim de verificar seu tipo de associação relacionada a cada uma se houve o mesmo tipo de associação relacionada a cada uma das formas mas isso fica para outro trabalho a partir então do teste de que quadrado foi ainda possível calcular a contribuição de cada célula para o resultado do teste e organizar um novo correlograma de acordo com essa matriz que vocês veem agora há uma forte contribuição dos níveis de mais letramento e mais oralidade para o resultado do que quadrado em Freire nós conseguimos perceber por essas bolinhas azuis muito fortes já em Lima Pissurdo e Santana em 2019 esses níveis também aparecem bem evidenciados sendo que o de mais letramento recebe maior destaque como a gente vê aqui nas bolinhas na bolinha azul mais forte considerações parciais uma vez que esse trabalho ainda está em andamento há algumas considerações parciais a fazer sobre os testes aplicados bem as matrizes de investigação de resíduos ajudam a reforçar aquilo que já vem sendo indicado na literatura do tema há uma associação positiva da variante crítico acusativo com índio de mais letramento e negativa com de mais oralidade assim e o contrário ocorre com as demais variantes nos mesmos níveis já as matrizes de contribuição com licença Monique dois minutos querida já as matrizes de contribuição de cada célula mostram a variante crítico acusativo para a associação revelada pelos testes de quadrado realizados dessa forma considerada de prestígio para os textos escritos apareceu na cor azul mais forte nos dois estudos acredita-se então que esse tipo de associação observada nos resultados seja regulado dentre outros fatores também pelas categorias das formas em variação formuladas por Labov especificamente marcadores e estereótipos as questões hora levantadas não se esgotam aqui o que nos leva a próximos passos que obviamente serão substituídos por novos próximos passos já que se trata de uma pesquisa doutorado em andamento como próximos passos desse trabalho destaco então a pretensão de realizar uma meta-análise efetivamente com a aplicação dos testes de regressão logística generalizada propostos por Freitag 2020 a fim de verificar se esses novos testes reforçam o que já foi evidenciado nos testes de quadrado além disso será necessário também ampliar os estudos comparativos acerca daquilo que já foi estudado sobre outro fenômeno selecionado para análise na tese que é o caso da colocação pronominal em lexias simples para verificar se há associação estatisticamente significativa entre as variantes do fenômeno e os níveis do contínuo como também verificar o quanto cada nível e célula contribuem para essa associação bem por ora são esses os próximos passos relacionados deixo aqui minhas referências e faço também aproveito a oportunidade para agradecer minha orientadora Silvia Vieira pelas conversas e orientações sobre os resultados obtidos foram úteis demais também registro aqui meu agradecimento especial Manoel Siqueira pela ajuda e paciência com minhas dúvidas sobre o uso de scripts no RStudio agradecimento estendido à professora Raquel Freitag por generosamente ter nos proporcionado essa oficina de metanálise por fim me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos agradeço a atenção de todos muito obrigada Obrigada Monique um cumprimento também exemplar do tempo isso é muito bom então são quatro horas e a gente pode começar o debate dos dois trabalhos deste bloco primeiramente deixa eu pegar aqui para a Erika Erika você trata mesmo seu trabalho de um tema bastante espinhoso porque tem muitas vertentes para se olhar para estilo e vocês têm no Zoom um livro muito interessante da professora Isete Eda que trata bastante dessa metodologia para pensar em estilo e eu percebi que no seu trabalho tem um recorte bastante particular queria te ouvir então sobre essa definição de recurso estilístico variação estilística que você adotou frente a essa polissemia e queria entender um pouquinho melhor como você propõe em termos metodológicos para lidar com essa definição e gênero né você está em cartas mas você viu alguma generalização nesse sentido etc Monique peço para você tirar a apresentação tá querida que ficou na tela pode falar Erika obrigada obrigada pela pergunta Silvia realmente na dissertação no momento de escrita eu na época me inspirei também nos estilos contextuais do Labov aplicado no gênero entrevista e eu me lembro que eu cheguei a fazer dois testes pilotos trazendo tentando aplicar a metodologia do Labov da Arca de Decisão nas cartas pessoais e foi interessante porque não dizia muita coisa porque o gênero era diferente e as cartas eu não conseguia encaixar mais ou menos aqueles contextos do Labov nas cartas então mudamos fizemos uma inversão na época partimos das próprias cartas para poder fazer a identificação ou seja o levantamento dos estilos contextuais das cartas e realmente como você disse a pergunta é muito bem feita porque é um tema muito espinhoso porque ao identificar os contextos nós percebemos que não há uma fronteira entre eles ou seja há uma linha feme de distinção de um contexto do outro então percebemos que um contexto pode ser identificado e descrito como por exemplo um pedido ao mesmo tempo ele pode ser por exemplo uma narrativa ou pode ser um discurso reportado então mapeando tudo isso ou seja o processo foi lento demorado árduo por quê? porque tivemos que fazer eu na verdade trabalhei na transcrição dessas cartas então fiz muitas leituras e identifiquei quais são os exceto que poderiam ser identificados então para proposta metodológica nós elegemos aquelas que sobressaíam então eu tive excessos que eles poderiam ser narrativas de projeção hipotética poderiam ser um discurso reportado poderiam ser versos e rimas mas o que se sobressaíam ali naquele excesso era narrativa de projeção hipotética então a partir dessa delimitação nós começamos a fazer esse mapeamento nas cartas então aí delimitamos com cores o que seria cada contexto então foi realmente um trabalho muito árduo e eu sempre aqui devido ao tempo não sei se disse enfim mas eu sempre digo que realmente não tem uma uma delimitação muito clara porque é muito maleável pode ser tanto um contexto quanto o outro mas por questões metodológicas nós delimitamos aquela que mais sobressaía perfeito obrigada Érica obrigada para Monique Monique é professora Raquel oferece aqui uma sugestão mas Monique primeiro vou fazer para você primeiro Monique acabou de colocar uma pergunta aqui mas tudo bem para Érica Érica as tradições discursivas que acontecem nas partes fixas da carta elas não podem interferir nesse controle dos estilos até quando você fala de expressão nominal você mostra que tem uma parte mais fixa que não é exatamente estilo no sentido que você dá os outros termos olhados acho que é nesse sentido que Monique queria saber se você pensou em entender em tradução discursiva você pode falar um pouquinho isso na época da dissertação eu pensei em trazer o tema da tradução discursiva mas não tive tempo então é provavelmente como eu penso em fazer o refinamento dessa análise provavelmente eu trago para fazer justamente essa análise com esse fenômeno por exemplo a forma de tratamento nominal mas eu me deparei com a divisão entre partes constitutivas do gênero bipolar e a análise dos estilos contextuais e é engraçado porque na parte de encabeçamento e fechamento não na parte de encabeçamento eu não consegui encontrar aliás eu não encontrei nenhum contexto estilístico mas no núcleo e no fechamento sim então parece que há realmente essa questão do enriquecimento do gênero pensando também nesses fenômenos que dependendo do fenômeno que eu vou analisar pensando nessa questão da cristalização dessa construção cristalizada da tradição constitutiva obrigada pode ficar com a câmera aberta porque eu acho que o que a gente vai falar agora érica tem a ver com os dois trabalhos antes de eu passar para a contribuição da professora Raquel a palavra estilo aparece no seu trabalho no da Monique no sentido de se vincular você terminou Erika falando que tem um desafio de vincular seu trabalho a variedades eu fiquei me perguntando se é no sentido de registro se é de grau de formalidade também porque Monique tem uma questão com estilo vinculada a representatividade dos gêneros no sentido de ele em si ter grau de formalidade ou os fenômenos é que o revelam você estava com gênero só mas talvez as duas pudessem falar um pouquinho mais dessa relação variação estilística variedade registro por favor vou começar pela Monique tá bem bem então é uma das questões complicadas ainda da minha tese que tem a ver com o quando cada gênero carrega seu próprio estilo quando cada gênero carrega características situacionais e também relacionadas a registro e modalidade que os definiriam como de um estilo próprio há alguns autores que que falam muito sobre isso que eu falei muito essa ideia ultimamente tenho lido bastante sobre Biber que fala sobre essa relação entre o gênero e o estilo e deixa gênero o estilo como como a mesma categoria sempre se refere como a mesma categoria como se o o registro estivesse preso no gênero então eu acho que em algum momento eu vou acabar optando por fazer o meu contínuo primeiro como eu coloquei lá na minha primeira hipótese desculpa no meu primeiro objetivo fazer o contínuo a partir dessas características que já são próprias de cada gênero elencar traços específicos para cada gênero para verificar o estilo relacionado preso ao gênero e após isso testar a questão das variantes dos fenômenos específicos eu acho que assim funcionaria porque já há trabalhos que realizaram dessa maneira como por exemplo o trabalho da Biazoli a tese doutorada da Biazoli foi nesse sentido Biazoli 2016 então eu acredito que possa ser dessa maneira sim Érica quer falar um pouquinho que depois a gente vai ter um debate mais da amostra por favor é bom pensando também no gênero quando eu optei por estudar o gênero carta pessoal eu pensei justamente nessa proximidade do gênero carta pessoal com a oralidade então quando eu vejo eu busco estudar a variação estilística dentro da carta pessoal comparando também com essa questão da oralidade com os estudos de variação estilística na oralidade e com relação assim a questão do registro se é formal ou informal então aí a carta pessoal eu inclusive faço uma sessão da dissertação mostrando essa comparação com a oralidade mesmo e os fenômenos linguísticos todos que eu tenho analisados inclusive na dissertação eu analisei os motos sintáticos os pronomes tu, você nós, a gente aqui eu busco fazer uma análise mais discussiva eu tenho buscado analisar na escrita justamente os fenômenos linguísticos que aparecem também na oralidade então esse é o objetivo tentar ver como é possível olhar nas cartas pessoais esses fenômenos linguísticos que aparecem na oralidade tá obrigada Monique a professora Raquel eu pediria a Raquel para abrir a câmera se ela desejar porque eu acho que Monique pode até fazer qualquer questão sobre isso a professora Raquel sugere sugere para o aprimoramento tá me ouvindo Monique eu tô assim tá sugere para o aprimoramento do contínuo que você controle a extensão do texto em número de palavras e eu sei que essa é algo que Monique está controlando para ter o mesmo número de palavras em cada gênero mas o que a Raquel tá dizendo é outra coisa duas ocorrências de acusativo numa tirinha é diferente de duas em uma entrevista seria interessante controlar a taxa por palavra então Monique pode falar e perguntar e Raquel também por favor interagir nesse sentido sobre o tamanho mas também a proporcionalidade do número de dados em relação ao tamanho que vocês têm a conversar sobre isso Monique por favor então professora Raquel já antes da qualificação eu já tinha pensado em organizar o corpus com base no número de palavras eu tô partindo do trabalho da Biazoli 2016 em que ela coletou tanto de dados de oralidade quanto de dados de escrita cerca de 10 mil palavras para cada gênero analisado como eu estou analisando no momento 6 gêneros diferentes eu também adotei esse critério de olhar para cerca de 10 mil palavras ocorre que de fato numa tirinha eu não consigo mesmo com 10 mil palavras eu não consigo atingir o mesmo número de ocorrências que eu consigo por exemplo na notícia na crônica a crônica tem muitas ocorrências mas a tirinha realmente fica com esse problema uma sugestão do professor Gilson Freire que estava na minha banca foi de selecionar por números de ocorrência então eu determinaria um número de ocorrências para encontrar na crônica um número parecido para encontrar na tirinha outro número parecido para notícia para cada um desses gêneros eu tentaria encontrar o mesmo número ou aproximado de ocorrências só que eu fico com um problema que eu não vou olhar só para o acusativo anafórico eu preciso olhar também a colocação pronominal então se eu construo uma amostra para olhar mais de um fenômeno eu não posso pré-delimitar dessa maneira sabe senão eu teria que tentar fazer a mesma delimitação para a colocação pronominal essa é a primeira parte né que é da delimitação da amostra já em relação a essa sua proposta de controlar a extensão do texto eu confesso que nunca vi sobre gostaria inclusive de saber como vocês têm feito se vocês têm feito e aceito sugestões é e Monique também né Monique é a questão da representatividade a gente tem que trabalhar com o que o gênero oferece né se não tem não tem não dá para inventar um número redondo mas Raquel fala para a gente sobre esse controle por favor acho que vai ajudar bastante então gente quando a gente sai do conforto de uma amostra padronizada e segue o padrão a gente replica uma metodologia eu fico pensando Monique principalmente nos fenômenos que você está escolhendo que são fenômenos bem marcados de letramento existe um efeito e aí é a minha praia os efeitos no processamento então assim duas ocorrências de um acusativo fluida de uma entrevista não posso nem perceber agora duas ocorrências de acusativo numa tirinha ou num texto com uma porção textual menor isso me se torna mais saliente pra mim então a gente tem controlado isso como uma taxa de propósito então assim qual é a taxa uma coisa é calcular o percentual da variação certo outra coisa é a taxa de ocorrência do fenômeno naquele naquela porção textual então tu inclui já perdeu o medo já está indo para o script de R pode incluir mais uma variável e essa variável ela nem te dá trabalho porque tu só vai ter que informar aquele texto tinha 519 palavras coloca isso numa coluna depois por função tu já calcula essa taxa para cada um dos itens e aí já que tu está perdendo medo de regressão tu pode incluir uma variável contínua no teu modelo eu não sei o que vai dar para esse fenômeno mas eu sei uma coisa em todos os fenômenos e aí assim o pessoal que trabalha com modelos de representações exemplares na fonologia o Lucas eu não sei se chegou a conhecer eu acho que o Lucas entrou de perneta no curso um dia é eu acho mas eu não cheguei a ver o Lucas está trabalhando com o efeito da frequência então a gente tem que controlar esses efeitos de frequência não é difícil no teu caso de controlar e eu te digo isso porque como você está trabalhando com diferentes gêneros o critério da saturação que é esse critério que mencionou ele te exigiria outro tipo de modelo de análise então assim eu vou saturar o número de ocorrências então eu já não estou trabalhando com uma distribuição espontânea eu nem vou poder comparar o critério de saturação atende quando as amostras são grandes e eu tenho uniforme homogeneidade agora no caso tu vai ter muita heterogeneidade eu ia falar uma coisa que não existe tem muita heterogeneidade nas amostras e essa heterogeneidade ela tem um efeito naquilo que é a concepção então assim minha sugestão é começar a contar então assim ocorrência número 1 o texto X era uma tirinha com 29 palavras coloca só informação do número das palavras na tua planilha de cálculo depois a gente até pode pensar porque em algum momento a gente vai ter que padronizar isso aqui entre os meus meninos e assim quanto mais diversidade de problemas melhor para pensar melhor mais generalizante então a minha sugestão nesse momento é inclui lá o número total de palavras daquele do texto específico do texto específico depois o que fazer com isso a gente pode pensar mas uma coisa que vai dar vai tá professora eu acho que saturação entra nesse problema que a Silvia falou tirinha tem um tamanho se eu forçar já perde o caráter tirinha por outro lado se eu coloco um corte muito baixo ele já não pega então eu não sugiro saturação do teu fenômeno eu sugiro uma proporção né a regra de proporcionalidade acho que isso ajuda professora inicialmente quando você começou a falar eu até achei que começou muito nova aqui nessa questão da RStudio e de scripts e tudo mais eu achei que você estava fazendo referência àquele teste de proporção aproximada que ele foi feito inicialmente mas não chega a ser isso eu já entendi mas uma questão que eu coloco é a seguinte eu criaria essa variável para controlar até aí eu vou conseguir entender mas eu estou controlando o número de palavras de cada texto ou de cada porção porque isso vai ser diferente por exemplo no corpus no momento tal qual está organizado são 240 tirinhas e são 20 editoriais é uma diferença muito grande mas em termos de proporção de palavras são cerca de 10 mil palavras para cada um ali bem próximo mas aí no caso se eu criasse essa variável eu precisaria indicar 230 vezes para tirinha porque eu preciso contar o número de palavras em cada tirinha e para editoriais eu contaria 20 vezes é isso mesmo né? Exatamente tudo bem e assim quando a gente não sabe como fazer a gente controla o máximo de coisas possível pode ser que depois até isso nem funcione eu acho que funciona porque para efeitos de concordância de gênero isso funcionou então para algumas coisas eu tenho já indícios de que funciona e não vai te custar assim muito cognitivamente fazer isso não é trabalho não é fácil tem uma aluna minha que está trabalhando também com diversidade de gêneros e fenômenos nessa linha mesmo daqueles que citou da Silvia só que aí ela está comparando falados e escritos então vai ter alguma coisa que possa conversar que bom eu estou aqui aguardando novos scripts para ajudar agradeço bastante beleza obrigada eu agradeço a todas as contribuições nós temos um minutinho para encerrar a parte do debate e encaminharmos a conclusão do simpósio eu só queria nesse um minutinho que falta dizer assim que acho que esse debate metodológico seja com dados de escrita seja com dados hoje nos seis trabalhos se nós percebemos bem nós temos questões metodológicas importantíssimas não é os trabalhos ligados ao contato como em todos eles eu senti que há uma preocupação de não fazermos generalizações pouco respaldadas metodologicamente não é seja no campo do contato da transferência entre línguas o que é de base o que é geral seja no campo do estilo do gênero não é e agora na questão da comparação então queria dizer a todos que todos os trabalhos dos três dias tiveram por trás essa preocupação ontem também no trabalho da professora Aline tinha ali uma questão mais geral tipológica critérios para trabalhar tipologias em variedade do português e como é importante a gente aumentar o rigor ao fazer comparação muitas coisas excelentes foram feitas numa etapa da ciência e hoje a gente tem outros recursos então a gente precisa avançar então agradeço a contribuição das apresentações de hoje acho que fechamos com chave de ouro nesse sentido até mesmo a revisão da literatura hoje não era o assunto que a Raquel trouxe mas quando ela falou da diferença de revisão narrativa revisão sistemática é muito interessante porque eu vou contar para vocês aqui eu tenho uma filha que está trabalhando na área de terapia ocupacional é a graduação dela e só vive lendo em uma área de biologia de medicina e assim como eu vejo que a revisão sistemática e a Raquel citou esse campo nessa área é muitíssimo mais rigorosa do que as das nossas teses de doutorado de qualquer pesquisa na minha área para fazer uma revisão sistemática sobre autismo há de um aluno se não sentar e baixar todos os bancos de artigos e criar critérios comparativos simplesmente para revisão da literatura e como a gente faz isso muito no máximo uma revisão narrativa a gente não faz efetivamente então não é só na análise comparativa dos nossos trabalhos mas até na revisão da literatura como a gente tem que melhorar e ser mais rigoroso claro que a gente faz coisas excelentes e como a Raquel disse talvez a gente chegue a conclusões parecidas mas não vamos ser acusados de qualquer achismo não é? então muito obrigada fecho assim o debate convido as professoras Silvia Brandão e Maria Antônia para ligarem a câmera e nós agora proferimos assim as palavras finais não é? e avaliação dos três dias desculpa não sei se mais alguém gostaria de falar algo também aliás se outras pessoas quiserem abrir a câmera a gente faz uma foto bonita é só não abrir o microfone que dá microfonia né? queria passar a palavra para as minhas colegas e depois se alguém desejar e terminar também com um convite que vou fazer para a UFAO se alguém quiser também contribuir então por favor professora Silvia professora Antônia fazer um balanço nesses minutos que nos restam desses três dias desse simpósio do primeiro congresso internacional bom eu queria agradecer a todos os que apresentaram comunicações acho que os debates foram ótimos e eu diria até que já estou com uma certa saudade dessas tardes de discussões as duas horas da tarde se tornaram um horário emblemático e enfim acho que foram muito produtivas as discussões para o desenvolvimento das pesquisas de todos que estão aqui eu acho que os que estão aqui estão querendo realmente dar continuidade às suas pesquisas de uma maneira cada vez mais rigorosa enfim já estou com saudades de vocês obrigada Silvia professora Maria Antônia eu também queria agradecer a oportunidade fantástica de ter podido estar convosco a trabalhar nestes dias e enfim agradecer a organização do congresso que realmente estava ótima e agradecer à professora Eugénia Duarte que tem a gentileza também estar aqui connosco hoje enquanto responsável pelo programa de pós-graduação e que pensou nisto e que com os seus colegas avançou e nos permitiu ter uns dias tão bons penso aqui a nossa amiga sente-se cansadinha agora mas muito bons e como dizia a Silvia Brandão é ótimo a gente ter uma espécie de reunião que só falta estarmos presentes mas é muito bom de qualquer maneira acho que houve trabalhos realmente muito interessantes para mim alguns da novidade absoluta como estes desenvolvimentos decentes da metodologia sociolinguística e parabéns às meninas e ao Manuel que estão a investir nessa área que é muito interessante também gostei muito que houvesse tantas perguntas comentários e até pedidos de envio de bibliografia ou de contactos ou de materiais o que mostra realmente que houve um espírito de cooperação e de colaboração muito interessante entre os participantes deste ciclósio sem aquele espírito que às vezes existe de não vou partilhar porque vou aproveitar para mim as coisas que eu descobri e os outros que se esforcem se quiserem também então foi foi muito interessante muito bom e só me resta desejar toda a felicidade do mundo para quem está ainda a fazer as suas teses e bom e se algum dia precisarem de alguma coisinha sobre o português europeu poderão ter o meu contacto através das professoras e terei muito a medida das minhas possibilidades muito obrigada e muito obrigada a professora Silvia Brandão e a professora Silvia obrigada Maria Antónia eu passo a palavra a algum membro do simpódio mas vem abre sua câmera querida abre sua câmera eu hoje eu hoje abri a tela agora pode? pode pode então deixa eu abrir agora sim eu queria dar um abraço para vocês todos para as organizadoras cheguei demorei um pouquinho pegar o link eu fiz assim um passeio anteontem eu tinha os alunos no simpósio das meninas Eliette Danieli ontem eu tinha no simpósio da Mônica Violeta e hoje eu vim aqui para ver as minhas queridas amigas organizadoras e os meus queridos ex-alunos muitos que eu não conhecia muitos que eu conheço de outras aqui estou vendo já agora Elaine também né vi a nossa excelente monitor aí que foi a Mônica organizando tudo muito bem tudo funcionou no horário e eu achei que nós abrimos em relação ao que a Maria Antônia falou a gente abriu o congresso com chave de ouro e está fechando com chave de ouro não é? foi uma foi uma foi uma bela questão não, fala a verdade fala a verdade agora sim não, eu achei maravilhoso dois parabéns a vocês bom ver a Raquel falando aí com tanta propriedade dessas novidades todas que a gente tem que eu estou tentando aprender meus alunos estão assistindo para poder aprender tem que pegar coisas para ler e tinha umas coisas que eu lembrei para depois mandar para a Monique que eu queria falar com ela a respeito de a questão do que o Gilson falava do português europeu e do brasileiro o jeito como a gente olha a produção do brasileiro aqui escrita é diferente da que a gente via de lá porque a de lá é a primeira gramática mesmo não é? e não a gente sabe das condições sabe que ela é muito variável difícil de mexer não é Monique? é muito mais complicado mas isso é para depois agora é para dar um abraço muito grande para todos e agradecer Maria Antônia estar lá eu queria só que vocês me ensinassem como é que vocês fazem para não ficar eu fico sempre torta nas fotos e vou me tirar uma foto Maria Antônia me ensina como é que ela fica assim porque o Rubens érlo viu a Maria Antônia e fala como ela senta direito e você aparece torta nas fotos então ela me ensina Monique chega a tela para frente ou para trás? alguma coisa e você chegar ela um pouquinho para baixo é só puxar ela um pouquinho para baixo eu puxo a minha e você chega um pouquinho para baixo olha não está melhorou ainda está mais para baixo ela aparece para o teto baixa um pouquinho baixa para mim isso isso está certo? está ótimo eu aproveito depois dessa partilha da técnica de fotografias a todos os participantes abrirem sua câmera descabelados ou não para fazer a foto final porque agora a gente aprendeu até o método para tirar foto vou fazer um print screen quem quiser abre a tela última chamada um dois três ficou lindo gente olha a gente ficaria a tarde inteira agora se saudando mas combinamos terminar as 4h30 no máximo eu queria assim como abrimos o simpósio agradecer profundamente aos organizadores do congresso como um todo pela belíssima iniciativa as colegas mas mais do que colegas minha sempre orientadoras como eu disse no começo Silvia Brandão e Maria Antônia para mim é uma alegria imensa dividir a interlocução desde aquele tempinho lá década de 90 até os dias de hoje que são profundamente queridas também pela amizade que construímos agradecer a todos que estiveram presentes nos três dias aos que estiveram só em um dos dias achei os trabalhos muitíssimo interessantes acho que aprendi muito mais do que gerei de expectativa sempre aprendemos né mas tivemos oportunidade de ver debates importantíssimos sobre as variedades africanas sobre metodologia de contato sobre tipologia linguística e hoje sobre também técnicas e formas de dar conta dos contínuos de variação agradeço aos professores de outras instituições que também participaram professor Elay nos três dias professora Aline já se retirou os visitantes a gentileza da Maria Eugênia coordenadora do nosso programa está aqui conosco e de forma eu vim para aprender também eu estava curiosa de forma obrigada querida e de forma particular a Monique que nos assessorou nos três dias tá bom se alguém mais tiver nada a dizer a gente vai se despedindo e fechando a sessão alguém gostaria professora Silvia Antônia querem falar algo mais não eu só queria dizer queria agradecer em especial a Monique como eu disse aqui que foi o nosso anjo da guarda e como a gente sempre acaba esquecendo de agradecer aos grandes amigos acabei me esquecendo de agradecer a Silvia Rodrigues pela companhia de sempre e Antônia minha querida amiga da Leymar como eu disse de início que sempre nos tem ajudado aqui no programa não é? enfim são em ambos os casos vejam bem embora as devidas proporções já são 30 anos não é? de amizade tanto com a Maria Antônia quanto com a Silvia Rodrigues pela guarda ah meu Deus me ferrei agora com todo mundo um trio que teve as proporções mas conhecer foi mais ou menos na mesma época um trio mais perfeito a gente só tem que torcer para essa pandemia dar um jeito de acabar para a gente encontrar se abraçar e tomar um bom vinho queria agradecer a generosidade de todos que compartilharam não só suas pesquisas mas os e-mails a forma de trabalhar muito bom isso que a professora Maria Antônia destacou nesse simpósio partilha do conhecimento professora Raquel dando todos seus scripts seu site todos que estão aqui eu vou terminar com o convite de que falei já estava me esquecendo eu Silvia Brandão desde o primeiro projeto que contava também com a Maria Antônia como coordenadora trabalhamos no projeto AUFAL 21 a análise comparativa de variedades do português então todos vocês que participaram desse simpósio a gente convida para a próxima edição da AUFAL se puderem mandar trabalhos para o projeto 21 acho que será uma nova oportunidade de nos reencontrarmos e vermos novas fases novos frutos dos debates que empreendemos nesses três dias tá bom serão muito bem-vindos no 21 AUFAL quando vai ser mesmo Silvia dá propaganda só a propaganda quando que a gente manda seria escano seria escano mas foi adiado para o ano que vem ainda em data a combinar não está ainda aquela não tem aquela de La Paz está suspensa então vamos vamos nos preparar pelo site da AUFAL da Associação de Linguística da América Latina tá bom muito obrigada uma boa tarde fiquem bem Maria Antônia parabéns beijos sim muito obrigada foi ótimo foi muito em ver todas o PPG Leve agradece não é Silvia Brandão o PPG Leve agradece Silvia Vieira o PPG Leve está em festa obrigada amigas tchau tchau tchau